Bom, a gente segue o nosso estudo do Giants of Strategy. Eu sei que já faz bastante tempo, né? Tipo, esse é o capítulo 7. Então já fazem mais de dois meses que a gente está estudando esse livro. Toda segunda-feira consecutiva. Mas pra quem ainda não conhece, é este livro aqui, Giants of Strategy. Que é um livro sobre xadrez posicional. Eu sempre faço essa pequena apresentação no começo. Ele pega jogadores de diferentes épocas que se destacaram muito no jogo posicional. Então a gente tem aqui, da esquerda pra direita, Kramnik, Karpov, Petrosian, Capablanca e Ninzovich. Todos bem conhecidos como gênios do posicional aí, né? Ele divide em temas o livro. E em cada tema ele pega partidas desses jogadores, né? E mostra um pouco a evolução do tema, a evolução dos jogadores aí abordando aquele tema. É um livro bem legal que eu estudei há alguns anos atrás e eu acho bastante instrutivo. Então hoje o capítulo que a gente está é o da restrição, capítulo 7. Quem quiser dar uma exclamação livre aí pra poder ver isso, né? Pra você saber o capítulo durante a aula. Uma novidade também que eu queria dizer é que agora, finalmente, eu comecei a colocar alguns vídeos no YouTube. Principalmente vídeos das lives. Boa noite, Márcio. Márcio Lazari. Então vocês podem ver que aí no canto esquerdo agora, né? No lado esquerdo do layout também tem o que vocês podem encontrar no YouTube. Se procurar a MI Renato Quintiliano lá. Quem quiser dar uma exclamação YouTube pra pegar o link do canal. Se quiser acompanhar. Exclamação social também. Junto com as redes ali tem o link do YouTube. É um canal pra manter os vídeos. Já que aqui eles saem, né? A cada 15 dias. Então, às vezes o pessoal quer revisar a aula. Ainda não apareceu lá. Ainda não coloquei, na verdade, as aulas, né? Muita gente queria revisar. Tipo, o primeiro capítulo, por exemplo. Do livro. Que foi a aula que a gente fez há dois meses atrás. Mas são os próximos vídeos que vão entrar, digamos, daqui a um tempo. Tem bastante vídeo já pra entrar de Title de Tuesday. De partida. Que às vezes eu jogo ali, né? Alguma abertura interessante. Faço as análises e tal. Dou uma explicada. Mas depois o vídeo sai, né? Depois de 15 dias. No YouTube, lá no canal. Eu vou separando por partidas e fica lá. Aí quem quiser ver, por exemplo. Partida contra a Índia do Rei. Contra a Siciliana. Vai ter ali. Então, já é um espaço a mais. Um canal a mais aí pra deixar os vídeos. O Giba já deu uma olhada lá. Falou que ficou legal. Por tema de abertura, né? Pois é. Aí dá pra montar umas playlists. E em breve eu pretendo colocar as de aulas também. Essas que a gente tá fazendo de segunda. Aí eu vou montar uma playlist do livro, né? E quem quiser pode assistir desde o primeiro capítulo e tal. E vai acompanhando a evolução dos temas. Mas, quem puder seguir lá. Se inscrever no canal. Eu agradeço. Bom, vamos falar sobre o tema de hoje, né? Antes que a gente não comece. A aula fica mais batendo papo. Quem lembra sobre o que foram os temas anteriores? Tem um pessoal aí que eu sei que tava nas aulas anteriores. Quem lembra aí quais eram os temas? Sempre que eu faço essa pergunta na segunda-feira, ninguém lembra. Nem o capítulo anterior. Uma semana, todo mundo já esqueceu o tema anterior. Começar a apanhar na Índia do Rei com esse tanto de vídeo dando aula nela. É, o pessoal que acompanha aqui já sabe que contra a Índia do Rei o negócio é pessoal, né? Toda vez que tiver uma partida fina contra a Índia do Rei vai parar lá. Na playlist da Índia do Rei. E aí, galera? Ninguém lembra quais foram os capítulos anteriores? A gente tá mais ou menos a uns... Os últimos três capítulos foram basicamente sobre a mesma coisa. Diferentes temas dentro de um mesmo assunto. Boa noite. Boa noite aí quem tá chegando. A moda agora é Gambito da Rainha ou Dama. Pois é, nem assisti ainda. Tenho que assistir. Não tive tempo. Não acredito que ninguém aí sabe dizer quais foram os capítulos anteriores. Pelo menos um deles. Ou o assunto. Só o assunto. Não precisa nem acertar o capítulo. Poder dos peões? É, de certa forma sim, né? Nos últimos capítulos aí estamos falando bastante de peões. Torre na Sétima... Não, Torre na Sétima foi o primeiro. Foi o primeiro. Mas Rupturas foi um dos últimos. Isso é verdade. Planos foi o terceiro. O terceiro capítulo. Mas Rupturas foi o... Penúltimo. Penúltimo capítulo que a gente viu. O anterior também era um tipo de ruptura. Mas Entendendo as Rupturas foi o capítulo 6. Capítulo... Não. Capítulo 5. Anterior. Bom, os últimos três capítulos eles foram na ordem assim... Entendendo as Maiorias. Aprendendo a jogar com Maiorias, né? Poder da Ruptura. E semana passada eu mostrei como você pode debilitar a estrutura adversária com o que eu chamei ali do... Ruptura Agressiva, né? Um avanço de peão inesperado. Coluna Aberta foi o segundo. O segundo foi Coluna Aberta e Posto Avançado, né? Coluna Aberta e Posto Avançado. A gente começou assim... Torre na Sétima. Aí Posto Avançado, para mostrar como você pode explorar uma coluna aberta de outras formas. O terceiro foi sobre planos. Mas principalmente planos combinando domínio de coluna com outros temas da posição. E a partir do quarto a gente começou a falar sobre jogo de peões. Então o quarto foi Entendendo as Maiorias. O quinto, Poder da Ruptura. E a aula passada foi Como Debilitar a Estrutura Adversária, né? Arruinando a estrutura adversária com o auxílio de uma ruptura de uns avanços inesperados de peão. Os próximos três capítulos do livro, eles falam... Na verdade eu vou focar nesse, vai. Esse capítulo, ele explica como você pode restringir um avanço de peão do adversário. Porque a gente viu nos últimos três capítulos quando o avanço dos peões é bom, né? Então a gente sabe a força do avanço dos peões já. Agora a gente vai falar um pouco de restrição, que é um tema mais complexo. Restrição significa você conter um avanço do adversário que poderia ser bom, né? Que dos dois um. Ou poderia melhorar a posição do adversário, ou poderia piorar a sua. Ou ajuda ele, ou cria problemas pra você, né? Então, essa restrição, ela pode ser aplicada a diferentes tipos de avanço. Diferentes formas de avanço que são os avanços que a gente viu nos capítulos anteriores. Então, ele começa falando aqui, o autor, que o Ninzovich, ele introduziu o termo da proflaxia pra descrever essas formas de impedir o adversário de libertar a posição. Então, a proflaxia vai ser o último que a gente vai ver, tá? O último capítulo do livro que é o mais complexo, na minha opinião. Mas tem várias coisas que se encaixam dentro da proflaxia. Vários temas menores, né? Como a restrição, que é o que a gente vai ver agora. O bloqueio, o próximo capítulo é sobre bloqueio. E a superproteção, que já era um tema que foi abordado em outros capítulos, em algumas partidas pontuais, ali, quando eu falava um pouco sobre superproteção de pontos importantes, por exemplo. Então, ele diz o seguinte, que toda a estrutura de peões, isso é legal a gente entender, toda a estrutura, ela precisa ser expandida de alguma forma, pra ela aumentar o valor, assim, né? Pra ela participar melhor da partida. Isso eu mostrei também, logo no capítulo das maiorias e das rupturas. Falando que sempre a estrutura de peões, ela tem um desejo de avançar, assim, né? De ganhar mais espaço. Então, nesse capítulo, a gente vai ver exemplos de como você pode impedir o adversário de fazer isso. E as manobras que ele vai usar pra tentar ou melhorar a posição dele, ou piorar a sua, baseado nesses avanços. Então, primeiro, a gente vai pegar uma partida aqui do Ninzovich. Essa é a posição, logo, no meio-jogo. Então, aqui, já dá pra vocês pensarem, é a vez das pretas. E vocês podem tentar pensar aqui e descobrir o que o Ninzovich jogou nessa posição. O que vocês fariam com as pretas? O que vocês fariam com as pretas? Torre oito. Mais alguma sugestão? Quem pensou em algum outro lance além de torre oito? Bispo B7, sugestão do André. Essa eu não vou nem arriscar. Tem que arriscar, pô. Como é que você tá pensando no lance, né? Pensando no tema, ele tá com o C7 atrasado. C6 ou bispo B7 é por aí. Mas, assim, não vamos confundir. O tema, ele diz, a restrição é você justamente restringir avanços que possam melhorar a posição adversária. Avanços que possam melhorar a posição adversária. Então, essa já seria uma dica. Por exemplo, a gente olhando essa posição. Tem algum avanço que poderia melhorar a posição das brancas? Essa é a pergunta que você pode se fazer, né? Ele tá ameaçando, assim, melhorar o jogo dele de alguma forma, né? Com algum avanço. Porque sugeriram alguns lances... Foram sugeridos alguns lances interessantes. Como bispo B7 ou torreio. São jogadas bem naturais de desenvolvimento. Mas, se a gente fizer a pergunta inversa, né? O que as brancas querem jogar? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Fazer um lance natural. Bispo D7, vai. Tudo bem, vai. Eu tô ajudando. Colaborativo, porque o bispo não tá tão bem em D7. Mas, só pra dar o exemplo. Aqui, as brancas, elas podem jogar F5. Tem muitas peças ativas na ala do rei. Tem que segurar um pouco um possível ataque. Disse o Bob aí, que sugeriu o F5. Pra fazer isso. Então, observem pelas setas. Como o avanço do peão pra F5, ele melhora as chances das brancas. Porque agora a gente tem várias ideias ali. Tem Dama G4 e Caval H5. Dama G4 e Bispo H6. Tem a combinação desses lances aí que as setas estão mostrando. Caval H5 e F6. Dá pra combinar de várias formas pra tentar ativar o jogo das brancas. Na ala do rei. Então, esse é o avanço que as brancas estão ameaçando aqui. Abrindo linhas. E isso é algo que já foi dito, né? Nos capítulos anteriores. Quando um lado consegue melhorar a própria estrutura. Consegue avançar os peões. Isso energiza as peças, né? Daquele lado. E essa é uma expressão que eu gosto bastante de usar. De energizar. Pra dar realmente o tom, assim. De que quando a estrutura anda, né? É como se as peças tivessem mais força mesmo. Então, o Ninzovich, ele entende isso. Ele percebe que F5 é uma ideia. E antes de mais nada. Antes de jogar torre 8. Ele manda F5 aqui. E com esse avanço. Ele restringe. O Bispo. O Cavalo. E de certa forma, esse outro Bispo também. Porque o Bispo fica batendo lá no peão de F4. Então, esse é o primeiro ponto da estratégia do Ninzovich aqui. Restringir o avanço do peão de F4. Uma observação que ele faz antes do começo dessa partida que eu esqueci de dizer. É que a gente não deve associar a restrição como se fosse uma técnica defensiva. Porque muitas vezes, a gente vai ver isso nos exemplos desse capítulo. É muito mais fácil você enfraquecer a posição adversária usando a restrição. Do que com ideias mais agressivas. Então, aqui ele jogou F5. Aí, as brancas fizeram A3. Para tentar passar essa torre para o jogo ali. Pela horizontal. Torre B8. Esse é um lance... Só para impedir o desenvolvimento do Bispo ali. Ficar atacando B2, né? Para isso. Então, foi C3. E esse é uma outra posição instrutiva. Porque aqui o Ninzovich começou a explorar um outro fator estratégico dessa posição. E eu quero que vocês tentem descobrir qual é o tema estratégico que ele começa a explorar aqui. Vou dar uma dica para quem acompanha as lives desde o começo do livro. O tema que ele começa a explorar agora é o do capítulo 2. Que eu até falei agora há pouco qual foi. Quem prestou atenção lembra qual foi o capítulo 2 aí. E ele começou a explorar exatamente este tema. Capítulo 2 é colunas abertas e posto avançado, né? Isso. Posto avançado. Cavale 2 para levar para C6. Não, mas jogam as pretas. Jogam as pretas. O Ninzovich está de pretas, galera. Ele não está de brancas, não. O Ninzo é pretas. O Ninzovich está de pretas. Torre 8 agora. Falou o Giba. Bispo F6. F6. Bispo H4 para trocar pelo cavalo. Depois torre 8 e cavalo E4. Disse o Ivanilus. Isso. Foi Bispo H4. Foi Bispo H4. E o tema é o posto avançado, né? Aqui o posto avançado é a casa E4. Então o Ninzovich se prepara para trocar o Bispo pelo cavalo ali das brancas. Alguém tinha mencionado também a ideia de levar o cavalo para C6. Se fosse a vez das brancas, né? Cavalo E2, cavalo D4. Porque tem essas casas aqui. Então não me surpreende também que o Ninzovich estivesse pensando nisso, talvez. Que ele queria evitar que um cavalo chegasse um dia em D4. Então ele já elimina o cavalo das brancas. Aí depois ele vai continuar com torre 8. Algumas pessoas sugeriram aí torre 8. Agora cairia F5, torre 8. Mas eliminando o cavalo fica ainda mais fácil de usar o posto avançado. Então foi Bispo G3. Ele jogou aqui. Aí trocou. Torre 8. Bispo C2. Dama F6. Jogou B4. E Cavalo E4. E o cavalo chegou no posto aí bonito, né? Então uma observação que o autor faz. É que graças a restrição, o plano da restrição das pretas iniciado ali avançando o peão de F. Esse Bispo de C2 aqui nunca tem nenhuma atividade. Ele não faz nada. E ele faz uma comparação, né? Dizendo que seria muito fácil lá na posição que eu coloquei pra vocês. Na primeira ali, antes do F5. Alguém falar assim, ah, cavalo por D3, né? Pra ele eliminar o Bispo de D3 que é perigoso. Seria uma continuação até razoável assim. Se falar, ah, eu tô com medo do Bispo e eu vou trocar ali em D3. Mas o Nenzovich percebe que ele pode usar o cavalo pra explorar a casa E4. Então ele fez isso, né? E aí ele conseguiu chegar com o cavalo lá. Bom, porém... Nessa posição, claro, se troca. Aí a torre, né? Que vai ser um sonho em E4. Vai ficar muito forte. Então jogou Dama D3. Mas esse é um momento interessante da partida. Porque a posição das brancas, ela não é... Assim, a posição das brancas é um pouquinho pior. Mas ela não é tão inofensiva quanto parece. O branco tem uma ideia também. Então a jogada aqui do Nenzovich foi bem fina. Eu quero que vocês tentem descobrir como ele jogou agora. O pessoal deve estar estranhando, mas assim... Eu avisei, né? Que à medida que o livro ia avançando, ficava mais difícil. Então chega uma hora que os lances começam a ser bem mais sutis mesmo. Mas já dei a dica. As brancas têm um plano. Ela não tem uma hora que eu estou falando. Ela não tem uma hora que eu estou fazendo. Não tem uma hora que eu estou fazendo. H5 evitando plano de G4 Mas não sei se G4 é exatamente um plano Se jogasse G4 agora é F por G4 Ah, e mais gente aí pensando em H5 Acho que não é G4 O plano das brancas Não faz tanto sentido Apesar de que eu sei que vocês querem Pressionar na diagonal, abrir ali Atacar H7 Tudo bem, tipo G4 pode ser uma ideia, mas é meio suicida Parece, pelo menos do ponto de vista estratégico O tipo de lance que se não der certo Vai ter que abandonar daqui a pouco Porque fica muito mal estrategicamente Tem algum outro plano, será, para as brancas Menos doidas, menos arriscadas Um plano mais, sei lá, mais simples Para tentar melhorar a posição Quem consegue arriscar um plano aí que as brancas Querem usar para melhorar a própria posição Bispo B2 e C3 Plano das brancas Pode ser colocar o bispo de C1 no jogo Lembra que eu falei ali que o F5 restringia também o bispo Bispo B2 e C4 Mas vai ter que preparar ainda, né? Porque bispo B2 não ameaça C4 Mas tem um outro lance que já ameaça melhorar o bispo Que é o quê? Aqui as brancas têm ameaça de bispo E3 e bispo D4 Esse bispo chegando em C4 Em D4, quer dizer Eu não acharia que a posição das brancas é tão ruim, não Porque ele fica defendendo o peão de C3 Ele fica bem apoiado, né? E talvez depois possa vir aí o C4 que estavam sugerindo Mas tem pressão em G7 Se a gente for pensar bem O bispo das pretas também não é grande coisa, né? Ele também está restringido pelos peões Então Essa é a ameaça que o Nizovic percebeu Ele quer melhorar a posição aqui com bispo E3 e bispo D4 Então ele usou a profilaxia Que já é um tema mais sutil, né? Mais complicado E jogou Dama F7 Porque em resposta ao plano das brancas Ele quer iniciar uma pressão em D5 Ele colocar o máximo de pressão possível E tem uma visão muito profunda aí O Nizovic do que ele vai fazer aqui Porque olha só Bispo E3 Daí jogou o cavalo F6 Ele volta o cavalo, né? Que está bonito em E4 Mas precisa do cavalo para atacar D5 Aí não dá para jogar C4 Seria o ideal defender com C4 Mas está caindo o peão aqui Então as brancas jogaram bispo B3 Bispo B7 E agora as brancas erraram, né? O branco errou com torre D1 Que parece uma forma... Era uma das duas opções para defender o peão, né? Jogou torre D1 que interroga Então é hora de calcular um pouquinho E tentar descobrir por que que interroga Torre D1 Porque cai o bispo E3 Como que é, então? Toma tudo ali em D5 A linha que o André está sugerindo É isso? Ah não, esquece? Para mim funciona o que ele falou Vamos ver Assim, infelizmente Pelo lance das brancas O Ninzovich não conseguiu demonstrar Que a estratégia dele Que era bem profunda A ideia Que era bonita também Posicionalmente Porque a ideia do Ninzovich era o seguinte Agora, né? Dá para jogar C4 Porque o peão de B4 Não está mais atacado pela torre Só que depois de C4 Ele ia jogar nessa posição Bispo C8 de novo Atacando o peão E agora Para as brancas defenderem esse peão Elas precisam jogar bispo D2 Mas aí Cavalo E4 Bispo E1 E dama F6 E essa era a ideia dele Porque aqui Se a gente for ver As peças pretas Elas estão exatamente Na mesma posição Que estavam no lance 20 Estavam exatamente nessa posição O que muda É que Por causa da pressão em B4 O bispo tem que ficar passivo O branco não consegue ativar o bispo Então essa era a ideia Do Ninzovich aqui Ele deixaria as peças Do adversário mais presas De um jeito mais passivo Mas torre D1 Tem uma falha tática já Porque realmente Joga bispo e toma D5 Aí as brancas Estavam contando com um detalhe Nessa posição Bispo toma Dama toma Troca aqui E está caindo E3 A torre está atacando Porém As brancas jogam bispo A7 Esse era o recurso Que o adversário dele Estava esperando Que desse mais jogo Na posição Porém Aqui também Ele deixou passar uma coisa O que as pretas Jogam agora Cavalo por C3 Mas aí torre toma C3 O cara contava com esse bispo A7 Para dar uma de esperto Para cima do Ninzo Mas o O Ninzovich aqui é mais esperto ainda Torre por B4 E se toma Cavalo C3 Como assim Meio estranho esse Não O lance foi Cavalo E3 Mesmo do Giba Esse É um intermediário importante Porque agora Se toma aqui Torre toma E está ameaçando Tanto torre por C3 Como torre por B4 O preto vai continuar com 1 Ou até 2 peões a mais E depois de cavalo E3 Opa Valeu Valeu pelos bits aí Do Do Márcio Obrigado Pelas aulas aqui E também na academia Rafael Leitão Agradeço E outra Se depois de cavalo E3 Toma em B8 Cavalo por D1 E está ameaçando Martin E1 E está ameaçando Bispo também Então jogou Torre D3 Isso Exatamente Perguntou o Saribense Cavalo E3 Bispo B8 E cavalo D1 Se bispo toma B8 Cavalo D1 Aí ameaça o bispo E torre E1 Exatamente Então o cara jogou Torre D3 Que parece meio que Está salvando de novo Parece que está salvando Porque agora tem duas peças atacadas Porém Cavalo G4 De novo o tema da primeira fila Que é o que O que acaba consolidando A vantagem das pretas Daí foi torre D1 Torre A8 Se tomar em A6 O bispo vai ficar muito cravado Jogou bispo D4 Torre E4 E aí A partida seguiu Mas eventualmente O Nizovic ganhou Com o peão a mais A parte mais interessante Para a gente mesmo Dessa partida É como ele restringe O jogo do adversário Usando a restrição Ele consegue impedir Que as brancas Ativem o próprio jogo O que acontece Se jogar torre A8 Em vez do cavalo E3 Aqui né Ah então Nesse caso Eu acho que se jogasse Torre A8 Aí torre por D5 Torre por A7 Torre por F5 Provavelmente Não vai ter um Uma vantagem muito grande né Já está igual O final de material Quer dizer Talvez o preto Fique pior né A6 ali agora Está fraco Mas o cavalo E3 É melhor mesmo E aí torre D3 Cavalo G4 Foi o que permitiu O Nizovic Ficar com o peão a mais Aí ele acabou Convertendo depois O final Vamos para o próximo Exemplo Que essa É uma partida Do Petrosian Do Capablanca É que vai ter Várias aqui Do Petrosian De restrição Mas a gente vai Para uma do Capablanca Uma partida onde Surpreendentemente O Capablanca Jogou uma escandinava De pretas É A gente chegou Nessa posição De meio jogo Qualquer jogador Hoje em dia Moderno Avaliaria isso Como um pouquinho Melhor para as brancas O branco tem mais espaço Tem jogo mais livre O Capablanca Que estava de pretas Ele não estava muito Preocupado Eu acho com isso Mas com certeza Ele sabia Que a posição das pretas É mais apertada E que as brancas Tenham uma potencial Ruptura aqui Com D5 Que pode ser Muito perigosa No centro Então Ele teve que pensar Num plano aqui De como organizar As peças Esse é um momento Legal também Que eu quero que vocês Pensem aí Tentem descobrir Como que o Capablanca Organizou as peças dele Nesse momento Da partida Porque acho que o lance Dele vai surpreender Um pouco a galera Dele vai surpreender Um pouco a galera Obrigado. E aí, ninguém arrisca o lance do capa-blanca? Não, pretas. Capa-blanca pretas aqui. Jogam as pretas. H6 com plano de cavalo H7 e cavalo G4. Acho que cavalo G... Ah, ou bispo G5, né? Pra trocar umas peças. Bispo B4 pra surpreender a galera. É, que entregar esse bispo pode fazer falta, né? Depois... Essa é a única questão. É o único probleminha. Cavalo D7 do Giba. Buscando umas trocas aí. Bom, o capa-blanca fez um lance que vocês não devem estar esperando, mas é bastante lógico, assim. Tem sentido com o plano que ele desenvolveu e principalmente porque ele tá pensando no plano das brancas. Uma coisa que é legal perceber é que esses jogadores estão sempre pensando no plano do adversário. Então, eles não fazem um lance, assim, puramente pelo plano deles, né? Muitas vezes eles estão pensando também em como que aquilo vai continuar. O que o adversário quer fazer depois disso. Ele jogou o cavalo C8. Um recuo meio esquisito, né? Por que o cavalo vai pra C8? Mas, assim, primeiro ele quer liberar a passagem pra dama, assim. Pra desenvolver essa dama. Porque aqui, né? Tipo, nesse momento, a dama não tem uma casa muito boa. Se a gente for ver, ela tá na cara da torre. E é difícil pensar, assim, se a dama vai tá legal em C8 ou E8, por exemplo. Em C7 não conta, né? Já leva um golpe, já perde. Mas em C8 ou E8 ainda não parece legal. Então, ele joga cavalo C8 porque ele quer pôr a dama em A5. De A5, a dama tá de olho na casa D5 também. Que é onde tem a ruptura das brancas. Então, temporariamente, ele tira uma peça ali que estaria controlando a casa D5. Mas ele tá preparando pra desenvolver outras peças de olho nessa ruptura. Aqui eu gostei do jeito que as brancas jogaram com torre D3, né? Concentra mais força no centro, mais potencial aí. Aí dama A5. A3 foi. Bom, A3 é um lance só pro peão de A2 não ficar no ar. Ele agora pôs o cavalo em D6. Bispo G5. Torre D8. E torre FD1. Esse é o momento da partida onde o capa blanca, ele comete uma imprecisão. O capa blanca joga aqui dama A6. Que foi um lance um pouco duvidoso. Então, eu quero que vocês pensem pro lado das brancas aqui. O que vocês jogariam de brancas agora? Depois de dama A6, que tem o objetivo bem claro, né? Bem óbvio de atacar o ponto C4. O que vocês fariam? Oi, Vitor. Valeu aí pelo follow. Bem-vindo ao canal. O negócio é jogar dama C7 pra tomar um cavalo G6 logo e fingir compensação naquela posição. Não, pô. Aí não. É melhor jogar cavalo C8 e dama A5, né? Assim, e se for ver, o capa blanca jogou o cavalo C8, mas não prejudicou muito a posição dele, né? As peças estão razoáveis até. O preto conseguiu organizar as peças. D5, duas sugestões pra D5. Mais alguma? Jogaria bispo H6 sacrificando. O Vitor já chegou aí no canal querendo sacrificar já. Se é GH6, torre G3, né? Mas não parece um ataque que vai dar certo. Sinto muito. Parece meio furado. E aí, pessoal? Mais sugestões? Torre G3 porque sou atacador, atacadista. É, torre G3. Supõe-se, né? Que vai passar essa torre, Mauro. Mas torre G3 já leva cavalo F5. Aí você tem que voltar quietinho lá pra D3 pra não cair D4. Cavalo pro F7. Animação total na partida. Peraí, torre G3 é... Não, torre G3. Não, torre G3 parece bom. Mas depois de cavalo F5, como que é? Ataquei a torre, né? E ataquei D4. Tem que voltar lá pra D3. Quieto, né? Humilde. Não, tem que voltar pra não perder a torre. Se não, eu tomo a torre também. Não, não. Sem condições. Mas é interessante perceber o seguinte. As duas primeiras sugestões já foram o lance que as brancas deveriam ter jogado. As brancas deveriam ter jogado D5 aqui. Aproveitando que todas as peças estão no centro. Tinha sido sugerido aí pelo Sarib e pelo Bob. Lima Dout, cheguei atrasado. Não, tudo bem. Estamos na segunda partida. Dei uma enrolada também pra começar. Pra dar tempo do pessoal chegar. Mas pra vocês verem, né? Como hoje, assim, qualquer jogador moderno da nossa época tem uma noção de dinâmica. O lance que o cara fez, ninguém sugeriu, por exemplo. O cara jogou aqui C5. Que dá pra dizer que estrategicamente é o erro perdedor, assim, da partida já. Tá perdido depois disso, posicionalmente falando. Ele quis jogar sólido, né? Colocar o peão num lugar seguro. Mas a pergunta é... Quem que vai segurar essa casa depois disso? Quem que vai segurar a casa D5, né? Esse buracaço aí que ficou em D5. Essa cratera. As pretas vão tomar conta desse ponto. E o peão de D4 agora é atrasado. Então, as brancas desperdiçaram todo o potencial dos peões. Todo o potencial. Em vez disso, tinha duas continuações interessantes. Uma delas era cavalo G4. Que sacrifica o peão de C4, né? Pra tentar criar uma confusão na aula do rei ali. Tentar alguma coisa de ataque. Alguma ideia de ataque. Mas o certo mesmo era D5. Era aproveitar que dá pra dinamizar e dinamizar. Tanto que ele disse que torre F8 era o lance mais preciso pro capa blanca. E não dama A6. Por quê? Torre 8 já fica na cara da dama aqui. Então é mais difícil das brancas considerarem jogar D5 nessa posição. Isso foi uma escandinava? Sim, foi uma escandinava com um cavalo F6. Do capa blanca, hein? Mas enfim, aqui era D5. Aí ele dá umas variantes interessantes. Mas era a melhor opção. Foi C5. E agora esse cavalo que tava em C8 lá, né? Parecia feio quando o capa blanca jogou o cavalo pra C8. Agora vai pra F5. E já tá batendo no peão atrasado. Seguiu o dama F3. E agora? Como vocês continuariam aí? No lugar do capa blanca. Ah, o... Falei o Dias. Bem-vindo ao canal. O Discord. Valeu pelo follow, né? O Discord é... É exclamação Discord pra pegar o convite do nosso grupo lá. Exclamação Discord. Aí vai aparecer o link. A escandinava que presta, né? A do capa blanca. É... Na mão do capa blanca é bom, né? Tudo é jogável. Cavalo G4... Não, mas aqui é a vez das pretas. Cavalo G4 das pretas pendura uma peça. Não serve. Cavalo D5 mesmo. Ou talvez dobrar na coluna D pra preparar os golpinhos. O segredo de posições como essa, né? Quando tem, assim, uma casa boa que nem ficou D5 aqui. É você trocar o mais rápido possível as peças menores. Todas, se possível. Porque sem as peças menores, o branco vai ter que ficar com a dama e as torres defendendo ali D4. E o preto vai conseguir muito mais... Um jogo muito mais fácil pressionando. Então foi cavalo D5 mesmo. Troca quantas peças deram, assim. Quantas peças menores for possível. Então foi cavalo D5. Aí... Cavalo toma. Torre toma. Trocou o bispo também. Dama E4. Cavalo G6. Ó, capa blanca, ele vai tirando todas as peças menores do tabuleiro. E aqui o branco jogou F4, né? Mas era melhor ter jogado o cavalo por G6 pra pelo menos não enfraquecer mais a própria ala do rei. Torre D8. Daí rei H2. Toma. Toma. E... É essa posição que o capa blanca queria, né? Pressão máxima possível na coluna. Ops! Olha essa seta saiu boa, hein? Pressão máxima possível na coluna e em cima do peão. Daí, isso forçou as brancas a deixar todas as peças numa posição passiva, né? De ficar só defendendo esse peão aí. Então a pergunta é... Como que as pretas podem continuar aumentando essa pressão agora? Como continuar melhorando aí pras pretas? Difícil até ter contra-jogo aí, né? Exato. E essa é uma outra razão, né? Pra você trocar as peças menores. Quanto menos chance ativa o adversário tiver, melhor. Interessante que houve a troca até de cavalo que poderia estar ocupando D5. Sim, mas pensa comigo, Gibi. Imagina que tivesse um cavalo aí em D5. Ele tá bonito em D5, eu concordo. Mas o que ele faz? Ele não faz nada, né? Ele só tá em D5. Então a estratégia do capa blanca faz muito mais sentido. Trocar as peças porque as torres, sim, estão pressionando D4. Dama A4, a galera tá mandando. Dama A4 cria umas ameaças, né? Como torre por C5. Mas assim... É... Dá pra deixar a dama em E3, por exemplo. Eu tô dizendo aqui que eu de brancas vou ficar passivo. Não vou fazer nada, assim. Vou só ficar defendendo. A única questão pras pretas é como que você vai progredir. Porque se você colocar três peças atacando o peão, eu coloco três defendendo. O plano agora é melhorar a dama? Não, é que... Eu não sei se tem muito como melhorar essa dama. Por exemplo, você vai pôr a dama em C4? Tudo bem. Eu deixo a dama das brancas em E3 aí. Deixo defendendo o ponto vital, que é a D4. Na verdade, o plano agora é pensar como que você pode aumentar essa pressão. Se tem um jeito de aumentar a pressão. Essa é a questão. H5? H5... Meio otimista, hein? Rupturas com F ou B? Ah, tamo no caminho. Você tem rupturas em F6 e em B6. Mas aí, B6 ou F6, exato. Agora, como que a gente vai tirar essa dúvida? Qual que é a certa? É B6, né? Isso. É B... Porque não... Vamos até pensar de uma forma lógica. Não faz sentido de jogar F6, né? Tipo, não tem por que você abrir a ala do rei. Abrir seu rei. O objetivo dessas posições é você tirar o máximo de contra-jogo possível do adversário. E não dar contra-jogo para o adversário. Então, exatamente. B6. Lança do capa blanca. Que é um procedimento padrão, assim, nesse tipo de posição. Você fixou o peão ali. Fixou o peão. Tenta atacar ele com um peão por causa da cravada. Porque aí tem a cravada. Então, agora o capa blanca vai jogar C5. E já era. Esse peão está perdido. Aí sim vai vir um dama C4 uma hora. Ou dama A4, que vocês estavam querendo. Mas com o peão em C5 já. E aí, seguiu. Torre G3. C5. Dama H4. Aí, a tentativa de algum contra-jogo, né? Por exemplo, torre por G7. Sei lá. E tentar dar um perpétuo. Mas o capa blanca joga G6 tranquilo. E aqui o cara deu uma pendurada terrível, né? O cara jogou torre F1, assim. Dá pra sentir a desesperança que ele estava, né? Pra fazer um lance como torre F1 aqui. Por causa de dama por F1. Mas, se jogasse torre D3 de novo. Aí, provavelmente, a jogada do capa blanca seria dama A4, né? Dama A4 está excelente já. E não vai ter como segurar mais esse peão. Então, é um peão passado no centro. Protegido contra o capa blanca, né? Já é o suficiente pra gente saber que está perdido o branco. Que não ia ter resistência nenhuma. Me senti representado. O cara jogou torre F1 e pensou. Não, vou pôr a dama em F6 aí. E pá, dama pra F1. Por isso que não devia estar a dama em A4. Que vocês tinham sugerido aí. O capa blanca já estava ligado. Mas aqui é um exemplo claro. Onde o cara desperdiçou completamente o potencial da própria estrutura, né? Se ele tivesse estudado o capítulo da ruptura. Ele não teria jogado C5. Na próxima partida, agora a gente já vai dar um salto. É uma partida do Petrosian contra o Botvinic. No campeonato mundial. O match do campeonato mundial de 63. Então, essa é legal. Porque ele mostra desde o... Cavalo C8 foi danado. Disse o Gibrané. Pois é. Cavalo C8 é o tipo de lance que parece meio feio. Aí a gente pode ter preconceito, né? Mas o capa blanca conseguiu organizar a posição com esse cavalo C8. Essa do Petrosian com o Botvinic é legal mostrar desde o começo. Foi uma inglesa. O pessoal aí que adora as inglesas sempre pede pra jogar. E aí abriu com D4. Rápido. Botvinic jogou um esquema meio diferente, né? Com cavalo E7. E agora cavalo C6. Aí aqui um momento interessante. O Petrosian ele toma em C6. Qual das três recapturas vocês acham que é a certa? BC6, DC6 ou cavalo por C6? Como vocês retomariam? A Lequine chega a chorar vendo aquele D5 passar. Pois é. A Lequine ali, D5 ao toque, né? D por C6. D por C6 fácil. D por C6 pra bloquear a diagonal. B por C6. Disse o MF Torsani. Bispo por C3? Cara, é... Pior que bispo por C3 é uma ideia que até tem nessas posições. Mas é sempre perigoso, né? Dar as casas assim. Cavalo toma? Bom, o Botvinic ele tomou de cavalo. Só que de cavalo interroga. Se tem um problema aí. D por C6, se eu não me engano, tem uma partida recente que foi D por C6. De dois gêmeos assim, de dois 600, dois 700. Só que depois que troca as damas e manda um bispo F4, vai ficar tendo uns problemas aqui em C7. Então pode ser meio perigoso por isso. Mas o correto, segundo o autor, seria B toma C6. Você toma na direção do centro e abre a coluna B pra torre. Então ele diz que isso era mais interessante porque permitiria não só que tivesse um contra-jogo na ala da dama com a coluna B, mas também no centro. Porque depois o Botvinic ele poderia jogar aqui de duas formas. Torre B8, D6 e bispo P6. Ou torre D8, bispo B7, D6 e C5, né? E trocar os bispos. Mas o Botvinic tomou de cavalo e o problema é que aí ele não debilita a estrutura. Mas ele não vai ter jogo no centro também, como vai ficar claro na partida. Então foi Roque. Aí D6. O Petrosian mandou um lance fino aqui, de Petrosian esse. Bispo D2. Ao mesmo tempo super proteção e profilaxia. Não é nem o caso que ele esteja com medo de bispo tomar C3. Mas ele estava... O Petrosian ele queria poder responder bispo P6 com B3, né? Então para isso o cavalo precisa estar protegido. Mas o Botvinic jogou primeiro bispo G4. Daí H3. Bispo. B3. Por que tomar de cavalo interroga? É que assim, de cavalo ele não vai ter como disputar o centro. Assim, o espaço no centro. Tipo, ele não tem jogo no centro aqui. Vou até voltar. De peão tem a coluna aberta. E sei lá, se joga C5 ele tem D5. Aqui ele já abre. Mas se não ele vai jogar. Torre B8. Vou deixar só esse plano aqui, ó. Torre B8. D6 e bispo P6. E aí ele consegue lutar pelas casas centrais. Na partida o Botvinic não consegue lutar pelas casas centrais. Porque ele captura de cavalo. Então ele fica, por exemplo, sem controle de D5. Que vai ser um ponto importante em breve. Mas enfim, seguiu aqui. Aí H3. Esse bispo G4 e bispo P6 é para ele poder jogar dama D7 ganhando um tempo em H3, né? Aí torre A8. Torre C1. E F5. Foi o lance. No fim das contas desenvolveu todas as peças. O Botvinic da mesma forma, né? Não é que ele ficou muito pior porque ele tomou de cavalo. Ele desenvolveu as peças. Mas aqui vai começar o show do Tigran aí. Do Petrosian. Vamos ver se vocês começam já acertando qual foi o lance dele nessa posição. Jogam as brancas. Show do bonde do Tigran. Do Tigran Petrosian. Cavalo D5 típico, disse o Samuji. Típico, né? Exatamente. Cavalo D5 nessas posições é sempre o lance aí. Cavalo fica bem chato em D5. Se toma, esse cavalo dá até pra escolher. Se vai capturar de peão pra ficar batendo em C7 ou de bispo, né? Pra jogar com um par de bispos. Então, é isso que ele quer dizer aqui, né? Que se tivesse tomado de peão em C6, de B, já não teria que se preocupar com essas coisas. Bom, o Botvinic jogou RH8. E aí, ele faz um comentário aqui interessante, né? Que nessa posição, as pretas desenvolveram todas as peças. Mas e agora, né? Qual que é o plano das pretas? Quem arrisca aí? O que vocês acham que é o plano das pretas nessa posição? Pra onde será, né? Que o Botvinic que tá direcionando o jogo dele aí, o que ele quer fazer? Avançar a maioria na ala da dama? Será? Vamos pensar assim, será que isso é condizente com os lances anteriores do Botvinic? Avançar na ala da dama? Bispo é assim que romper com F5. Romper com F4, né? Que dizia o Bob aí. Já faz um pouco mais sentido, né? Porque se o jogo das pretas fosse na ala da dama, ele não teria puxado as peças pra direita aí, né? Pra ala do rei. Ele teria ido pro outro lado. De fato, aqui o que o Botvinic quer fazer, ele quer romper com F4. Essa é a ruptura chave aqui. Mas ele vai precisar preparar isso primeiro, né? Ele vai ter que preparar bastante, assim. O ideal seria que ele tentasse fazer isso com H6, G5 e F4, por exemplo. Mas o que a partida mostra é o seguinte, que o Botvinic, ele não quer mexer no peão de H. Ele não quer mexer no peão de H, talvez pra deixar a ala do rei um pouquinho mais segura. Pra não expor nem o peão e nem a ala do rei. Nem o próprio rei. Então, vamos ver o que o Petrosian faz contra esse plano. Primeiro, ele melhorou o Bispo. E agora foi Bispo G8. E aqui... Como vocês jogariam de brancas? Como que vocês continuam aí o desenvolvimento das brancas? H6, G5, Bispo G5 e F4? É, tipo isso. Tipo, mais ou menos isso mesmo. O que as brancas jogam aqui? Dama D2 pra Bispo H6. F4 agora por causa do tema? Só que F4 aí, Bispo toma D5 e tá caindo o Bispo em E3, hein? Não, o Petrosian jogou Dama D2. O que foi sugerido aí. Lance simples, né? Assim, a primeira vista é o mais natural mesmo. Ele liga as torres. Mas por outro lado, ele também já evita H6 das pretas. Então assim, mesmo que quiser jogar H6, não dá mais. Ele já evita. E ao mesmo tempo, ele faz um lance que é útil na posição dele. Aí foi. Cavalo D8. O preto continua manobrando peças pra ala do rei. Petrosian centraliza. E cavalo E6. Então, o Botfinik, ele gastou os últimos quatro lances pra reagrupar as peças na ala do rei, hein? Pra jogar rei H8, Bispo G8, passar o cavalo pra E6. E aí sim, tentar colocar os peões da ala do rei em movimento. Vamos ver se alguém consegue descobrir qual foi a jogada do Petrosian nesse momento. O pessoal costuma dizer nas aulas que os lances do Petrosian é o que todo mundo sempre erra, né? Já teve mais de uma pessoa que falou assim, os do Petrosian eu sempre erro. Vamos ver se alguém acerta o que ele jogou agora. C5, lance do Giba. Mas C5 não toma mesmo? D por C5? Bispo H6, disse o Lima dado. Bispo H6, eu acho que aí... Eu acho que nessa posição, toma em H6 e manda o F4, né? Bispo H6, dá uma H6 e já joga F4. Se tomar de peão, tem um C6 e recupera depois com o cavalo. E se tomar de cavalo, vai cair E2. F4 parece bom. Paralisa completamente o preto. Mais ou menos, né? Porque a F4 ainda vai ter o contato com o G5 uma hora. Ainda vai ter H6 e G5 em algum momento. Tem que pensar nisso também. H4. H4 parece interessante. É um lance de contenção aí também. Pra dar uma segurada no jogo da ala do rei. Mas o lance do Petrosian foi o do G5 aí. Cavalo F4. Cavalo F4. Troca os cavalos e aí impede de vez ali o jogo na... Na ala do rei. Ainda mais porque o cavalo geralmente é uma peça perigosa, né? Quando a gente tá falando de posições de ataque. Então ele elimina o cavalo e já começa a apontar pra ala da dama. Das pretas. H4 era interessante, mas o cavalo F4 dele é bem firme. Porque, por exemplo, se eu jogasse B4. Vamos dizer que o branco pega e vai do outro lado. Aqui já tem G5. Esse é o detalhe. O Botvinik se preparou pra jogar G5 sem ter que mexer no peão de H. Só manobrando com as peças. Porque assim, se toma... Cavalo toma, dama toma e a torre entra na sétima. Com chances bem reais já de atividade, né? Aqui o preto já... Acho que o branco tá pior já se bobear. A mesma coisa aconteceria depois de um lance como dama A5. Que parece que vai ganhar um peão. Joga G5 mesmo. Vamos por A7 e F4. E vai embora. Toma. Quando o bispo D2 tem cavalo C5. E também parece que o branco já vai perder. Tá caindo E2 e tá vindo o torre A8 prendendo a dama. Então o cavalo F4 é a melhor forma de reduzir as chances na ala do rei. Aí jogou o cavalo toma. Bispo toma. E o Botvinik defendeu o B7 ali com dama C8. E agora? Como vocês jogariam de brancas? O cara gastou 5 lances pra preparar o G5 e o Petrozin evitou com 1. Que tristeza. Exatamente, né? É. Isso que dói, né? Nessa hora. Você tem todo um trabalho pra fazer um plano e o cara evita. E aqui? E aqui? E aqui? C5 pra abrir linhas. Bispo F3 profilático. C5 parece honesto. Não, aqui foi o lance que... Esse é Petrozin total. H4. O cara não tá nem ameaçando jogar G5, mas ele faz H4. Ele faz H4 pra falar pro Botvinik que... Não, você não vai fazer nunca G5 nessa posição. Nem agora, nem depois, nem daqui a 20 lances. Nunca mais. Não vai ter G5. Tô jogando H4 só pra mostrar isso. E aí foi. Torre 7. Aí mandou o Bispo F3. O Petrozin tá preparando aqui pra partir pra ação. E o Botvinik não tem muito o que fazer. Então ele jogou o Bispo F7, talvez na esperança de trazer esse Bispo de volta pro jogo, né? Mas agora, as brancas já estão prontas pra começar a jogar de forma ativa. Então... Como que as brancas podem já começar a colocar uns problemas aqui? H4 profilaxia, né? Exato. Falou e disse aí o Bob. Profilaxia total e Petrosian sabe disso, né? Com certeza vai ter vários exemplos dele no último capítulo. Que é sobre isso. Mas agora, como que começa a pressionar já? B4. B4. Bispo G5 já incomoda. É, Bispo G5 é chato. Vai forçar a torre a sair, né? Torre D7 ou torre volta pra E8. A verdade é que aqui tem vários lances interessantes. Tem vários lances que colocam pressão no campo das pretas. Dama B4 é que é aí B6, né? B6 eu acho que vai ser mais difícil de romper já pro branco. Por isso que ele jogou Dama A5. Porque esse B6 dá uma por A7. Agora, por outro lado, Dama B4. B6 e... O problema é perder essa ruptura aqui. Perdeu C5. Petrosian jogou Dama A5. Daí o Bodivinic já, numa defesa meio triste, né? Jogou Bispo G8 mesmo. Deixou lá o Peão de A7. Mas o Petrosian, ele não jogou Dama por A7 aqui nessa posição. Ele achou um lance ainda mais forte. Então... O que vocês acham que ele jogou aqui? Já dei a dica. Não foi Dama por A7. Dama D5, Bispo C6, né? Aí joga na mão das pretas o jogo aí. Torre por D6? Calma, Landra. Aí C por D6, Bispo D6. Não sei. Dama D7, né? Vai ficar com peça menos. Muita empolgação, Torre por D6. Tem uma frase que diz assim que... É... Como que era? Quando... Quando o Tal sacrifica, você pode abandonar. Não. Quando o Petrosian sacrifica, você pode abandonar. Porque se ele sacrifica, é porque tá tudo certo. C5, né? Boa. Rompeu aqui o Petrosian. Dama por A7 também servia, tá? Ganhar um peão aqui não faz mal pra ninguém. Não faz mal. Mas o C5, ele tem tudo a ver com o que a gente tá vendo, né? É a ruptura. E é interessante a gente perceber que a ruptura do Petrosian, ela chega muito mais forte, porque ele preveniu a ruptura do adversário do outro lado. Então, é isso que o autor aí, ele quer dizer que a restrição não precisa ser encarada como um tema defensivo. Porque uma vez que você consegue restringir os peões do adversário, fica muito mais fácil de você fazer as suas rupturas e jogar com os seus peões também. Então, ele mandou a C5. Aí, se D por C5, Dama por C5. E olha quantas casas estão atacadas, né? No campo das pretas. A casa cai fácil aí, depois de D por C5. O Botvinik tentou jogar D5. Pra pelo menos fechar um pouco, né? E tentar, assim, perder de pouco, digamos, né? E ir resistindo. Mas... Aqui tem um lance bem forte. Isso permite já uma ideia tática. Vamos ver quem descobre aí qual é a ideia tática que fica ganho pras brancas. Se o tal sacrificar, aceita. Se o Botvinik sacrificar, pensa. Ah, não, era... Se o tal sacrifica, você pode... Como que é? Vale comprovar, dizia. Se o tal sacrifica, vale você comprovar. Ver se o sacrifício tá certo. Se o Petrosinha sacrifica, vale abandonar. E se o Botvinik... Eu tinha ouvido com o Kasparov, acho. Essa frase. Mas pode ser isso também. E se o Botvinik sacrifica, vale a pena você comprovar e abandonar. Como que é aqui? D5. É... E aí? Bispo D6, né? Do Sarib. Exato. Foi o lance. Bispo D6. E aí ganha qualidade, né? Porque se C por D6... C por D6... E vai cair também. Então o Botvinik jogou dama D7. Mas aí foi... Toma. Caiu D5 também. E já era, né? Ainda teve a fase técnica, mas o Petrosinha nunca... Ele nunca correu o risco de não ganhar a partida. Assim, ele foi... Ele foi jogando da forma mais segura possível. Poderia ter ganho antes, até mais rápido. Mas ele nunca chegou a deixar escapar uma vantagem decisiva. E ganhou. Então... Bom, interessante aqui porque a gente já vê os dois lados da moeda, né? Ele restringindo a ruptura do adversário e ganhando com a própria ruptura. Vamos pra próxima. Ops. Calma aí. A próxima também é uma partida do Petrosinha contra o Botvinik. Deixa eu ver se tá certo. Isso aqui. Não, na verdade eu tô... Pulei uma aqui. Próxima partida é... Lautier e Kramnik. Então aí vamos pular bastante no tempo, né? Kramnik já bem mais moderno. Várias manobras na ala do rei antes da ruptura. Pois é. Bom, aqui a gente tem uma Nisoíndia jogada pelo Kramnik contra o Lautier, que era um jogador muito forte até o início dos anos 2000. Já disparou um peão de G aí, né? Foi parar em G4. O erro que perdeu a partida na partida nessa foi qual? Capturar de cavalo? Não, capturar de cavalo deu... Ficou mal, né? Não conseguiu lutar pelo centro. Talvez, assim, o plano inteiro do Botvinik com F5 ali já não seja legal. É difícil dizer onde que ele errou, assim, porque... Deve ter sido pequenos erros, né? Que levaram a uma derrota dessas. Foi muito dominado estrategicamente. Pois é, não é... Às vezes os caras são dominados fazendo pequenos erros, né? Se você põe no computador ele vai dando opções, mas é sempre difícil na prática. Bom, essa posição aqui... O Kramnik tá de pretas e ele tem um plano bem claro que incomoda as brancas, né? Que é cavalo G5 usar essas casas aqui. Então, o Lautier compreensivelmente tentou abrir o jogo e ele jogou F3. Mas segundo o Kramnik, H3 era o certo. Era melhor, sacrificando o mesmo peão. G por H3 e cavalo F4. Com um jogo interessante. F3 permite uma ideia bem forte por parte das pretas. Então eu quero que vocês pensem aí, calculem um pouco e tentem descobrir o que o Kramnik jogou. Os olhos desse cavalo brilham vêm dessa casa de F4. Pois é, mas o das pretas também, né? Querendo ir pra G5. E o das pretas parece consideravelmente mais perigoso. Ah, sim, brilha querendo ir pra F3, né? Exato. Por isso que ele jogou F3 já. Mas, vamos ver se alguém descobre qual foi a ideia do Kramnik aqui. Cavalo G5. Mas como que é? Cavalo G5, F por G4, né? O branco toma o peão mesmo. F5? Deixa tomar esse cavalo? Aí esse parece meio otimista, né? Não, acho que não vai ter compensação pela peça. GF3 e F5 pra não deixar os bíspos jogarem. Mas isso expõe um pouco a ala do rei das brancas, né? Aí o cavalo branco vai pra F4. Começa a melhorar. Cavalo G5, F por G4. Cavalo H3, né? Forçado F1 e dama F6. Disse o Sarib. Quase, hein? Passou perto. Não foi isso. Mas a ideia é cavalo G5. Foi isso mesmo, cavalo G5. Porque assim, G por F3 e dama F3 é mais ou menos o que as brancas querem mesmo, né? O cavalo vai pra F4, a coluna F abre. E dá pro branco ativar um pouco as peças, pelo menos. Então, o Kramnik, ele joga cavalo G5. Aí, quando toma, cavalo H3. Aqui o rei não pode ir pra H1. Re H1, cavalo F2. Ganha dama. Então, ele tem que vir pra F1. Só que o lance a seguir não é dama F6, como sugeriu aí o Sarib. Porque dama F6, cavalo F4. Ele cobre, depois o rei vem pra G2 e aí tudo certo, né? Brancas com peão a mais. Porém, em vez disso, tem dama G5. Chegaram uma raid aí da Júlia. 45 pessoas. Valeu, Júlia. Valeu pela raid. Sejam bem-vindos aí, pessoal do canal da Júlia. Quase todo mundo aí segue os dois canais. Quem não segue ainda, se puder seguir. E quem tá assistindo aqui que não segue ainda o canal da Júlia, segue lá. Também. Demoramos, mas chegamos. Chegaram na metade aí da aula, né? Mais da metade já. Bom, então aqui o ponto é esse, né? O Kramnik joga dama G5. Ah, bom. Quem tá chegando agora, que ainda não conhece o canal, quiser dar uma exclamação agenda pra ver os dias de lives. São os dias fixos. Às vezes tem algumas fora de hora, mas tem os dias fixos. Eu tô também com o canal do YouTube que saiu hoje. Coloquei hoje lá o canal no ar. Então, quem quiser dar uma exclamação YouTube pra pegar o link, né? Se quiser se inscrever no canal. E é isso. Acompanha aí o canal. Sejam bem-vindos. E a gente tá aqui numa aula hoje de um livro que já tá no sétimo capítulo. Voltando à partida. O Kramnik jogou dama G5, recuperou o peão. Por algum motivo não tá indo, né? O exclamação YouTube... Deveria tá. Deixa eu ver o que deu errado aqui. Ah, não. É que apareceu aí já. Tudo bem. Mas exclamação social, que aparece nas minhas redes sociais, também aparece no YouTube. Agora vai ficar salvo lá nessas aulas. Mas, bom, voltando aqui, o Kramnik recupera o peão, né? Então, jogou o cavalo F4. Aí, ele foi lá, né? E dama D2. Esse é um momento bem importante da partida. Então, eu quero que vocês pensem. E tentem descobrir o que o Kramnik jogou agora. E eu vou dar a dica, né? Tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é restrição. Quem quiser acompanhar aqui o estudo do livro, exclamação livro. Pra pegar o título, pegar o capítulo de hoje. Mas o tema é restrição. Queria deixar a denúncia de que o Talent ganhou outra caneca. A máfia das canecas, né? A gente vai descobrir que o... Todo mundo aí tá mancomunado com o Talent Player, né? Quando ele tiver uma caneca de cada canal. Da... Da Twitch Sfera. Do xadrez brasileiro. Jogam as pretas. Nessa posição aí, jogam as pretas. F5 pra restringir E4 parece justo. Disse agora o Sarib. Mas o problema de F5... Tem razão. Restringe E4. Mas cai o peão de D5, né? Cuidado com o peão de D5. A6. Não, a6 não. O Kramnik tá de pretas aqui. Lautier Kramnik é essa partida. Bispo F3 pra jogar F5. Opa! O cavalo de H3 ali, ó. Cuidado com esse cavalo, hein? Valeu, galera que tá seguindo aí. Todo mundo. Sejam bem-vindos ao canal. Valeu pelo follow. Torre AD8. Vamos lembrar do nosso tema, né? O nosso tema é a restrição. Essa restrição, ela diz respeito principalmente a avanço de peões, né? Foi o que eu disse. As três aulas anteriores, os três capítulos anteriores, serviram pra mostrar a força do avanço dos peões. Então esse é o começo, é um capítulo pra mostrar como você pode jogar pra conter esses avanços, né? E assim, tem algum avanço que as brancas querem fazer nessa posição? Bispo F5, então, chute final do Sarib. O avanço que as brancas querem fazer, que a gente percebe aqui, é E4, né? Pra melhorar a estrutura. Porque, por exemplo, depois de um lance, digamos, natural, assim, torre AD8, o branco joga E4. E aí ele consegue abrir a coluna E e ficar com o peão passado em D4 já. Isso muda completamente o jogo. Porque uma coisa que a gente tem visto é que quando um lado melhora a estrutura, as peças melhoram junto com os peões, né? As peças são, o termo aí que eu uso sempre, energizadas, né? Elas ficam mais fortes, justamente porque os peões melhoraram. Então o Kramnik, ele percebe isso, que a ruptura de E4 tem que ser evitada. Chutaram todas as formas de evitar isso. Só uma delas tá certa. F5 não é. Porque F5 permite cavalo por D5. Então cai o peão aí, né? Bom, bispo F3. Evita, mas tem um probleminha de jogar cavalo por H3. Então, por eliminação, a gente chega em bispo F5. Que é o correto aí, é o que o Kramnik jogou na partida. Não, torre E4 aí não precisa disso, né, pessoal? Torre E4 aqui não precisa brilhar assim, mas tudo bem, é um lance interessante. Mas... Bispo F5 é o simples, né? A gente faz o arroz com feijão aqui. Troca o bispo. E lembrando que esse é o melhor bispo da posição das brancas, né? Porque o outro é horrível. Então, muito mais natural o bispo F5. Aí jogou... Dama G2, o Lautier. Porque agora cavalo por D5 não serve, né? Cavalo por D5, bispo C2. E quem perde são as brancas, que perde o cavalo. Então, jogou Dama G2, que pressionou o cavalo ali. Cavalo por G4. Tomou de G pra trocar damas. A outra opção era E por F4. Mas Dama G6 e depois da troca de bispos. Ainda parece muito triste, né? A posição das brancas, estrategicamente. Tem a casa E4. O branco não consegue usar um posto avançado em E5 porque o cavalo tá sempre ali. Tá? Continua bem mal. Mas ele jogou G por F4. Aí Dama toma. Rei toma. O Kramnik trocou tudo. Trocou em C2. E a gente tem outro momento importante na partida. Vamos ver quem acerta o lance do Kramnik aqui. Depois de torre por C2. Charlinho ficaria orgulhoso com torre 4. Com certeza. Com certeza. Torre 4 parece bonito se não quiser jogar F5. Torre 4 parece bonito e seria um lance, acho que, bom, assim, jogável. Mas o lance do Kramnik foi F5. Porque acho que, tipo, você pode jogar torre 4, mas em algum momento, pra reforçar o controle da casa E4, você vai ter que fazer F5. A não ser, né, que as pretas planejassem, não sei, jogar torre 4 e passar um cavalo aqui, assim, usar a casa F5 com a peça. Seria interessante também. O Kramnik jogou F5 direto, assim, que restringe de vez a casa E4, né, restringe de vez, e fixa o ponto E3 também. Então foi esse. Aí jogou F3, F7, e a última esperança das brancas aqui é A4, né, ativar o bispo por A3. Torre G8, bispo A3, ele joga Re6, o bispo continua sem muitas casas, né, daí jogou torre B1 e B6. E aqui, o Lautier, ele tá com uma posição que ele sabe que estrategicamente é muito ruim, né. Então ele jogou bispo P4, com um plano, um plano interessante até em mente. Então eu quero que vocês pensem aqui e tentem descobrir qual foi a jogada do Kramnik agora. Eu quero ver quem acerta essa. Essa é complicada. Quero ver se alguém acerta aí. Vou dar uma dica. Vai encontrar o lance quem descobrir qual é o plano das brancas aqui. O que será que as brancas pretendem? Cavalo toma bispo? Não, Giba aí não. Não, Giba tá indo bem hoje, mas cavalo por bispo aí. O Kramnik, ele é russo, né? Na Rússia dá cadeia, se o cara jogar cavalo toma bispo nessa posição. Pelo menos uns 20 anos, eu acho. Sem ver a luz do sol, não pode. Cavalo toma bispo, não. Dá cadeia, com certeza. Crime inafiançável. A pergunta aqui que a gente tem que se fazer é o seguinte. Tem algum plano pras brancas? Vocês conseguem pensar em algum plano, assim? Porque um jogador dessa força, a gente tá falando aqui o Lautier de brancas, 2,660. 2,660. O cara não vai perder uma partida, assim, sem tentar nada. Alguma coisa ele vai tentar. Ele pode perder de outras formas, mas ele vai tentar algo, né? Pra complicar. Rezar é o plano das brancas? Não, não. As brancas tem um plano que é o seguinte, ó. Vamos supor que fizesse aí uma... Uma sugestão que disseram, né? Torre G6, pra dobrar. Aí, ele jogaria A5. Por isso que ele pôs o bispo em B4. Por isso que ele pôs o bispo em B4. Porque, assim, se B por A5, daí volta, bispo A3. Só que agora já tem entradas, ó. Tem entradas em B7, em B5. Então, o preto, ele vai ter alguma atividade. Ele vai ter... O branco vai ter alguma atividade. Vai ter umas ameaças, pelo menos. Pelo menos um jogo ativo. E o jogo técnico, né? Explorar vantagens tecnicamente, requer que você dê o mínimo de chances possível pro adversário. Se tenta manter fechada a ala da dama, tem um problema, né? Se fosse a vez das pretas aqui, o preto jogaria A6 e ficaria basicamente ganho. Mas é a vez das brancas. Então, as brancas jogam A6. E aí, vai ser mais fácil atacar o ponto B5. Então, dessa forma, as pretas conseguem... As brancas conseguem, né? Complicar o jogo. Complicar a tarefa das pretas aí, do Kramnik. Por isso que eu queria trocar o cavalo pelo bispo. O Giba falou. Então, o Kramnik, ele deve ter pensado assim. Tudo bem, o cara tá ameaçando A5. Será que eu troco o cavalo pelo bispo? Tipo, não, peraí. Se eu trocar o cavalo pelo bispo, eu vou preso. Eu não vou poder voltar pra Rússia mais, né? Vou ter que... Vou ter que ficar por aqui. Onde ele tava no turnê. Então, eu tenho que achar um jeito de evitar esse plano sem jogar cavalo toma bispo. Sem trocar o cavalo pelo bispo horrível das brancas. Então, o Kramnik pensou nisso aqui e ele encontrou essa jogada brilhante. Torre B8. Quem pensou nessa? Torre B8. É o lance do Kramnik. O que o Nenzovich chamava de lance misterioso da torre. Quando você coloca a torre numa coluna fechada, porque sabe que em algum momento essa coluna pode ser aberta. E aí a torre tem que estar naquela coluna já. Tem que estar no lugar certo. Isso chama-se também projeção de lance. O GM Sandro Marek chama isso de projeção. É um lance de projeção. Você imagina o que vai acontecer nos próximos lances e tenta colocar as peças nas casas certas praquilo. Outro nível, né? Outro patamar. Campeão mundial, né? Porque se jogar A5 agora, B por A5. Então, o Lautier jogou a torre CB2. Dobrou o primeiro. Agora fica mais fácil da gente adivinhar qual foi o próximo lance aí. Vou dar uma colher de chá pra vocês. O que vocês jogariam agora no lugar do Kramnik? Essa já tá fácil já. Entreguei o ouro aqui. E aí, ninguém arrisca? Vocês ficaram traumatizados com a torre B8 do Kramnik? Com medo de não acertar nenhum mais? Ah, B5 aí. Esse lance é interessante até. B5. Mas eu acho que ele toma, né? Ele toma. A torre toma bispo C5. E consegue o contra-jogo na coluna. Que era o que ele queria. Porque, ó... Tem bastante gente mandando até B5 aqui. B5 A por B. Torre por B5, bispo C5. Aí, quando troca... A torre vai entrar na sétima, né? Pode ser meio perigoso isso aqui. Torre B7, né? Falou o talent player. Boa. Foi torre B7. A6. Seria pra antecipar, né? Se é A5, B5. Mas aí ele volta. E caiu o peão. Então, o Kramnik joga, na verdade... Torre B7. Fino. Torre B8 e torre B7. Quem pensaria nesses últimos dois lances aí? Incrível, né? Mas com essas jogadas... Ele contém completamente o contra-jogo das brancas. Tanto que o Lautier aqui meio que desistiu. Jogou a torre G2. Porque se ele fizesse A5... O Kramnik continuaria agora com torre de G, B8. Torre de G, B8. Se é A6, ajuda, né? Fecha a ala da dama. A torre vai pra G7. E depois esse peão aqui vai cair no final, inclusive. Vai vir um cavalo B8 e vai tomar o peão. E se é A por B6? Torre por B6. Com o final que parece ganhador aqui. Porque depois de bispo A3, né? Por exemplo. Daí... Assim, dá pra escolher, né? Se vai trocar as torres. Se vai jogar um torre B3 aqui. Mas o fato é que depois esse peão apoiado pelo cavalo... É muito forte, né? E nessa posição tem uma outra coisa pra gente observar também. Um pouquinho antes. Tipo assim... Um problema aqui que o Botvinik... Que o Lauter tem. Que é bem sério. É que como... Esses peões aqui. Principalmente esses. Estão segurando... Esses, né? D5, F5 e H7 seguram H2, F4, E3 e D4. Ele tem uma maioria que não funciona. Que a gente viu no capítulo das maiorias. O conceito, né? De maioria que funciona e maioria que não funciona. Então a maioria das brancas não funciona. Porém... As pretas tem... Essa maioria aqui. Contra o peão de C e de A. Que serve pra fazer um peão passado, né? Pra jogar A6, B5 e B4 na hora certa. Então esse é outro problema aqui da estrutura das brancas. Por isso que os finais onde troca tudo, acaba dando muito errado. Mas assim, aqui jogou a torre G2. Perguntaram se torre G7 também servia. Ah, também dava certo a torre G7, né? Com essa mesma ideia. Dava certo. Ele jogou a torre B7. E aí já foi a torre G2. Mais troca. Aí voltou ali. Re F3. E o Kramnik jogou a torre G8 só de capricho. Só pro bispo não ter a casa F8. Torre A1. Foi aqui. E agora, bom. O contra-jogo ali com A5 já tá meio contido, né? Não tem esse contra-jogo. Então o Kramnik não precisa mais se preocupar tanto com essa ideia. Agora a gente pode voltar a pensar em como melhorar a posição das pretas. Então, vocês podem tentar pensar aí como vocês continuariam melhorando aqui de pretas. depois de torre G8 não tinha A5? Não, aí acho que dá pra jogar B5 mesmo, né? Apesar que B5 é A5. Não, não. Se torre B8 é A5, joga... Se A5, joga a torre B8 de novo. Volta pra coluna. Acho que essa era a ideia principal. Eu volto ali daqui a pouco pra mostrar. Mas o que vocês jogariam agora aqui pra melhorar a posição das pretas? Cavalo por B4 ainda dá cadeia? Não, agora cavalo por B4 leva um finalzinho que parece mais legal de jogar de pretas, né? Assim, dá cadeia pelo fato de que com certeza tem algo melhor, né? É o tipo de posição que... Você... Cavalo por B4 você ainda tá um pouquinho melhor. Mas desperdiça toda a vantagem, assim. Sei lá, aqui deve estar dando uma vantagem de 1 ponto. Você joga o cavalo por B4 e vai cair pra 0,30. Pra quê, né? H5? Qual a ideia do H5 aí que o pessoal tá mandando? O que vocês querem? O que vocês estão achando com esse H5 aí? Cavalo B8 pra levar pra E4? Então, mas aí tem que tomar cuidado com A5, né? Se o cavalo sai muito, aí pode chegar o A5 em condições legais pras brancas. Colocar a torre em G4. Bom, o lance do Kramnik, ele foi H5 aqui. Foi H5, mas o plano dele é levar o peão até H3 pra criar um posto avançado em G2 pra torre. Ele quer criar um posto avançado na sétima. Avança o peão que nem maluco pra jogar torre G2 um dia. Pois é. Ah, então, perguntaram aqui, ó. Quando jogou torre G8 ali, né? Ou torre... Tipo aqui, né? Se não tinha A5. Só que depois do A5, aí torre B8 de novo. Por isso que ele não jogou. Porque agora o que que faz, né? Se A por B6, torre B6 é a mesma história ali. Vai cair no final perdido agora, depois de A5. E se... Se joga A6... Daí volta a torre... E esse peão também vai cair uma hora, né? Vai ficar sempre caindo. Mas... H5 aqui foi o lance. Daí torre B1 de novo. Kramnik mandou H4 nessa posição e ele é um pouco crítico da própria técnica aqui. O Kramnik disse que ele deveria ter jogado o rei D7. Pra quando o A5 fazer B5. Aí se A6... Agora ele toma em B4. Agora não dá cadê? Porque ele vai ganhar o peão de A6, né? E o final. Então aí... Aí dá ponto, né? Tomar... E... Mas ele jogou H4 e permitiu o A5, né? Aí ele disse que de novo o rei por D7 era mais preciso. Mas ele jogou B por A5 nesse momento. Isso aqui vai dar um pouco de liberdade pras brancas. Pelo menos. Torre G7 pra controlar A7. O cavalo tá controlando B8 ali. Então tá tudo certo. E aí o Lautier voltou aqui. Bispo A3. E agora? Como as pretas continuam? Mais um momento aí pra adivinhar o lance do Kramnik. A6... Bom, A6 aí dá a casa B6, né? A torre entra cravando o cavalo. Perigoso. Mas H3 aí do Talent Player foi o lance, né? Fixa o peão em H2 e também garante a casa G2 pra torre. Foi H3. Aí as pretas conseguiram uma atividade aqui com torre B5. que de repente pode ter alguns riscos. Por exemplo, torre C5 é uma ameaça. Daí se jogar rei D7, cai D5. Rei D6 fica no descoberto. E se torre C7, a torre fica cravada, fica imobilizada. Então esse é o momento onde o Kramnik vai ter que começar a lidar com um pouquinho de contra-jogo das brancas. Mais um momento pra vocês pensarem. O que vocês jogariam aí? Geralmente essas são as horas da partida onde você vê a força de jogo. Porque o cara ele mantém assim. Ele consegue manter sob controle. Não perde o controle da posição. Que nem torre G2 que disseram aí, já tem que calcular torre C5. Que é o perigo, né? Torre C5. A4 pra colocar o cavalo em B3. Foi A4 o lance do Kramnik. Mas eu vou mostrar rapidinho aqui. Por exemplo, se joga, tipo, torre G2, aí torre C5. E não tem um lugar muito bom pra esse cavalo. Isso é perigoso. É bem perigoso. Por exemplo, cavalo E7, torre por A5. Aí já tá ameaçando agora tomar aqui e depois tomar em D5. O branco vai ter um peão passado também. Sem falar que final de torres é sempre complicado. Então o Kramnik, pra manter o controle, ele joga A4. Não porque ele acha que ele vai promover esse peão. Mas é porque esse peão ele vai usar pra colocar a torre das brancas numa situação pior. Então, por exemplo, jogou a torre C5. Cavalo B8. E agora a torre A5. Aí ele joga A6, né? O peão fica defendido pelo cavalo. Torre por A4. E agora, como a torre tá em A4, ele pode entrar aqui. Torre G2. Aí ele recupera, né? Ele fica com o peão a mais de novo tomando em H2. Então jogou o bispo B4. Torre toma. Rei G3. Torre E2. Vai entregar o peão de H3 pra pegar o de E3. E Rei G2. E de novo, o Kramnik achou a melhor continuação nessa posição. Não é um lance tão óbvio. Vamos ver se vocês descobrem aí o que ele jogou agora. Jogam as pretas. Rei D7. Rei D7. Rei D7. Bom, acho que deve ter mais de um lance aqui que vai dar uma vantagem considerável pras pretas. Rei D7 imagino que torre A5. É a jogada. O nível da aula tá altíssimo. É, que as partidas do livro vai aproximando os capítulos finais e vão ficando cada vez mais difíceis os temas, né? Cavalo C6. Torre por A6. Cavalo por B4 pra ativar o peão de C. Boa, né? Foi o que o Kramnik fez aqui. Ele percebe o seguinte. Eu tenho um peão a mais, mas o cavalo tá muito passivo, né? E não é tão fácil de continuar atacando o campo das brancas. Por exemplo, torre E4, ref3. Não vai cair o peão de F4. Então ele joga cavalo C6. A ideia dele é que depois de torre por A6, não joga cavalo por B4. Talvez ganhe com cavalo por B4. Ah não, tá cravado. Esquece. Esquece. Mas ele percebeu o seguinte. Que as brancas vão ter muitos problemas pra defender o ponto C3. Então ele joga rei D7. Não tem nenhum cheque, não tem nenhum nada. Rei F2. Torre D3. E aí as brancas meio que não tem lance agora. Meio que não tem lance. Ah, naquela posição torre A5, rei C6, tinha torre C5 cheque. Torre C5 cheque era o fino. Mas aqui o branco tá meio sem lance. Então o Lautier jogou bispo C5. Mas se ele jogasse torre A3, pra defender C3, né? Cavalo toma. Aí torre A7 primeiro, senão não pode tomar em B4. Agora o rei já vem mais pra perto, né? E as pretas ganham com os dois passados ali, ligados. Então jogou bispo C5. Mas aí cai. Torre B6 agora me assou entrar em B7. O Kramnik não vai dar nem essa chance, né? Torre B3. Nem isso ele não deixa. Já que se troca. O final é muito sem esperança, né? Tem que jogar pra segurar o peão. Já tá caindo D4. E também tem o plano de levar o cavalo pra C4 ali. E ganhar rápido. Então, torre A6. Aí ele voltou aqui. Agora não tem um cheque em A7. E vai cair D4 também. Então as brancas abandonaram. Mas esse foi um exemplo legal de restrição aplicado num nível bem alto, né? Num nível de 2.700. Bom, como hoje demorou um pouco pra chegar o pessoal, acho que dá pra aula ir um pouquinho mais, né? Vou esticar um pouco. Porque os primeiros 20 minutos ali eu tava mostrando um exercício, esperando chegar a gente. A gente tem tempo de ver mais partidas. A próxima é uma outra partida do match do Petrosyan contra o Botvinnik. A primeira que a gente viu ali, Petrosyan-Botvinnik, foi no match também do Campeonato Mundial. Onde ele controlou a ruptura do Botvinnik na aula do rei, né? E depois ganhou ali rompendo pela aula da dama. Agora a gente vai ver a 19ª partida do match. Essa é a posição. Mais uma vez, Petrosyan-Brancas. Petrosyan, nessa posição, ele encontrou uma ideia muito forte. E bem surpreendente também. Então eu quero que vocês tentem aí, aplicando o tema da aula, né? Tentar descobrir o que as brancas jogaram aqui. Esse é um lance que vai ser difícil de acertar, galera. Eu já vou falando. Quem costuma dizer aí, ah, eu sempre erro os lances do Petrosyan. Vai dar uma sofrida nessa. C5, sugestão do Fernando aí. Vou até dar uma dica. O tema dessa partida, né? Que ele coloca no título é Congelando uma estrutura para destruí-la com a ruptura agressiva. A ruptura agressiva foi o que a gente viu na aula passada. Segunda-feira passada. Quem acertar o lance vai ter que explicar por que que é o lance. Por exemplo, aí, o Fernando disse C5 porque eu não quero levar C5. O Samuji disse Dama B7. Por que Dama B7? Qual é a ideia? O Alan, cavalo H2. Quer ir para o mate, o Alan, né? Cavalo G4, que é da mate. Mas eu acho que aí joga bispo G7, fica segurando Dama H4, ataca o bispo. Se o bispo G7 tem um cavalo G5, né? Que dá para ver que vai doer. Cavalo G5 dá mate, né? Só isso. O Giba falou Dama B7, tirar casa do cavalo. Cavalo H6, né? Bom, foi Dama B7, o do Petrosian. Até que acertaram, né? Eu achei que ia ser mais complicado, assim, que ia ser mais difícil. Mas, assim, o ponto... A sugestão do... Do Fernando, aí, que foi o primeiro que falou, C5, né? Porque eu não quero levar C5. Faz sentido, a gente fica pensando. Talvez se o preto conseguir jogar C5, ele restringe o bispo. E aí o branco não vai ter a ruptura mais, né? Então a gente bate o olho aqui e vê que o branco tem essa ruptura com C5. É uma das ideias. Só que a gente está vendo a restrição, né? Então, assim, se as brancas jogam C5, o preto faz B5. E no próximo, talvez as pretas joguem B4. O que vai tirar a chance da ruptura, né? E pode ser que aí as pretas consigam uma posição relativamente segura na ala da dama. Não vou dizer a salva, assim, que, tipo, resolveu a ala da dama. Mas, talvez um pouquinho mais segura, assim, tenha mais chance, né? De ficar com uma posição sólida. Então o Petrozena percebe isso. Ele percebe que C5 também é uma ideia e joga esse lance. Dama B7. Que tem várias funções, né? Como o Gibbo observou, também tira a casa do cavalo. E a dama fica ali no vazio. Ela não está ameaçando tomar nenhum peão ainda. Não está ameaçando tomar em B8, nem em C7, que está tudo defendido. Mas a ruptura com C5 fica muito mais forte agora. Então ele impede... Ele restringe a estrutura das pretas para depois preparar a ruptura. Que é mais ou menos o que ele fez na outra partida contra o Botvinik. Mas na outra ele estava restringindo também a ruptura do Botvinik na ala do rei, né? Para vencer depois. Então o Dama B7 tem essa ideia. E aí o Botvinik tentou aqui jogar com o Bispo G7. Porque se ele jogasse cavalo D7, cai um peão já. O C5 aqui troca as damas. Força a troca de damas, né? Só que vai sobrar um torre D6. E também desmorona a estrutura. Então jogou o Bispo G7. Daí como preparou a ideia, C5. Aqui tem um detalhe tático, né? Se Bispo F8, C por B6 é o lance. Porque se toma lá em A3, B, C7 e ninguém segura esse peão. Aí ele já foi embora. Vai virar Dama. E se C por B6, aí é aquele esquema. Troca as damas. Troca em F8. Torre D6 e cai B6. Cavalo G5 também não funciona por quê? Naquela posição ali, Cavalo G5. Acho que Cavalo G5 dama F5, né? E ataca o Cavalo e tá atacando E5 também já. Cavalo G5 dama F5. Mas o C5 é bem mais lógico de acordo com os lances anteriores, né? Com o que o Petrosinho tava buscando na posição. Aí tomou. Bispo toma. E aí a casa tá caindo, né? O Botvinik aqui já percebeu que vai dar ruim, né? Que ele quase não tem lance mais ativo nem passivo daqui a pouco. Então ele jogou Cavalo D7. Que entrega C7, recupera em E5. E ele se livra, né? Do... Ele se livra do peão de C ali. Nem perdeu material. Mas agora entra em... Entra em ação uma outra vantagem das brancas aqui. Que é essa maioria na ala da dama. Essa maioria aqui vai ser útil pra fazer um peão passado. Então os próximos lances são bastante instrutivos. A forma como o Petrosinho joga. Ele joga Torre A4. Aí Bispo aqui, Torre C4. Bispo voltou. Aí ele... Pra não deixar Bispo C3, né? Joga Bispo B6. Torre A8. Bispo aqui. Bispo C3. Volta. E ele joga Bispo D4. Eu vou só comentando brevemente aqui esses lances. Porque eu quero explicar depois. Mais pra frente. Bom, se trocar. Cavalo toma. E já tá muito feio, né? Tá caindo E6 e vindo o Cavalo C6 ainda. Por exemplo, o Cavalo D8. Ops. Cavalo D8. Vai levar um B4. E aí não dá pra evitar perda material. Perda das materiais já. Então Bispo B4. Daí A3. Jogou aqui. B4. Colocando a maioria em movimento. Daí Bispo. Bispo C3. E F8. Nesse momento, o Petrozinha toma uma decisão instrutiva, né? Que é... Ele não toma em A5. Porque ele percebe que se ele capturar em A5, o Botvinha teria umas formas de atacar esse peão depois. Tipo Cavalo D6 e Cavalo B7. E ficaria mais difícil de defender o peão. Então em vez dele jogar B por A5, que ganharia um peão, ele joga B5. pra continuar da seguinte forma. Rei E8. Torre C4. E A4. E ele sabe que aqui o peão tá mais seguro. Ele protege melhor o peão. Então, esses últimos lances, eu passei eles meio rápido, porque é importante a gente perceber que aqui se trata de uma transformação de vantagem. Já falei isso algumas vezes nas aulas. De como é importante você saber transformar vantagens, né? Trocar uma vantagem por outra. Então assim, primeiro, o Petrozinha tinha o quê? Uma posição com mais mobilidade. Naquela posição inicial que a gente viu ali. Ele tinha uma posição mais fácil de jogar, né? Com um pouquinho mais de espaço e menos problemas pra se preocupar. Isso ele transformou numa estrutura superior. Quando ele debilitou a ala da dama ali com C5. O Botvinha que jogou o cavalo D7 e tal. E aí o Petrozinha transformou essa vantagem estrutural da estrutura melhor ali na ala da dama em uma pressão em cima do peão de A5. Aí o Botvinha que defendeu. Aí ele transformou essa pressão num peão passado protegido. Então o tempo inteiro a vantagem das brancas tá ali. Mas ela vai assumindo diferentes formas. Isso é a parte mais instrutiva da partida. Assim, depois que ele consegue fazer a ruptura. Você imagina que depois do plano esses caras tenham calculado quanto à frente? Não mais que três lances. Assim, nessa partida, por exemplo, depois que entrou o C5 ali. Não imagino que o Petrozinha tenha calculado mais que três lances depois que trocou damas. Tudo que ele tem que fazer, na verdade, é a todo momento se perguntar se ele não tá deixando escapar nada tático que resolva os problemas das pretas, né? Algum golpe, algum recurso. Porque ele vai montando o plano e ele sabe mais ou menos onde ele quer pôr as peças. E aí ele tem que ir checando, né? A lance, a lance. E se ele não tá deixando passar nenhum truque. Mas não... Não... O Petrozinha não precisava ter calculado quando trocou as damas essa posição pra chegar nela. Ele foi chegando de passo a passo, né? Porque é o que eu disse. Primeiro ele tinha mais mobilidade. Aí virou uma estrutura melhor. Aí quando o Botvinnik troca as damas ele percebe que ele tem pressão em A5. Então aquela estrutura virou uma pressão em A5. Aí ele transformou essa pressão num pião passado protegido. Não tem nada de muito complicado de cálculo, assim, nisso pra falar a verdade. Bom, e aí o Botvinnik por mais que tenha defendido uma hora a posição aqui não aguenta, né? O pião de A5 continua sendo fraco. O Petrozinha vai manobrando as peças. Aí o Bispo foi lá pra A3. Daí caiu o H7. E enfim, rolou um G4 aqui. Rei por G4, acho que a ideia é torre D5. Vai dar um mate, talvez. Não, torre G3, né? Se toma aqui. Torre G3. Re F5, torre F6. Torre G5 e ganha. Então aqui entrou na sétima. Bom, aí foi técnica. Foi técnica pura do Petroziano. Mas essa é outra estratégia de restrição que ele usa, né? Nesse match ele usou a restrição muito bem pra ganhar do Botvinnik em vários momentos. A gente viu duas partidas aí legais, né? A primeira ele segurou uma ruptura na ala do rei e nessa aqui ele deu uma congelada, né? Que é o termo que o cara usa. Ele congela a estrutura da ala da dama pra depois romper. Eu acho que ele tinha vantagem e vai explorando as vantagens aos pouquinhos até chegar. Sim, ele vai... Assim, tem que pensar muito em formas de transformar a sua posição, manobras, como taticamente, assim, não deixar o adversário resolver também, escapar taticamente dos problemas. Isso é bem essencial. Mas os caras não calculam, tipo, 15 lances pra dizer que calculou até a hora que o outro abandona, assim. É impossível. Quem ganhou a partida foi o Petrosian. Aqui já tá com pião a mais, né? E aí ele acabou convertendo muito facilmente. Caiu mais um ainda. Então... Foi bem fácil. Bom, o que vocês acham? Nossa, mais uma raid aqui do Alvin agora. De 27 invasores. Valeu, Alvin. Tamo junto aí. Sejam bem-vindos ao canal, pessoal que tá chegando. Eu já tava... Eu ia perguntar agora, né? E aí, eu coloco mais uma partida do Kramnik aqui que tem animal. Ou a gente encerra. O que vocês acham? Vamos ver mais uma do Kramnik aqui? Kramnik e Anand? Se eu passar mais uma, vocês ficam? O que vocês me dizem? Quem anima aí mais uma? Fala aí. Valeu, Alvin. Tamo junto aí. Abraço. Mais uma? Hoje em dia parece que o lado mais fraco consegue encontrar mais facilmente os recursos. Por que será? Então, é porque o xadrez evoluiu, né? A galera se defende melhor. Na época do Capablanca ali, você vê, o cara contra o Capablanca mandou um C5 ali, perdeu completamente o dinamismo da estrutura. Hoje em dia, a galera do chat aqui, pô, nem joga torneio. Os caras, não. D5, D5, avança. Todo mundo dinamiza hoje em dia. A defesa evoluiu muito. Partida de duas lendas tem que passar? Então vamos lá. Kramnik Anand. Para encerrar legal aqui a nossa aula sobre restrição, que é o capítulo 7 do livro Giants of Strategy. Quem quiser dar uma exclamação ao livro para saber do livro. Avisando agora, aproveitando que tem mais gente, hoje eu fiz um canal no YouTube, né? Lancei o canal no YouTube. Quem quiser dar exclamação ao YouTube para pegar o link. Mas todas as aulas que a gente fez até agora foram sete com essa. Eu vou colocar no canal. E eu vou fazer uma edição bem legal das aulas. Assim, para ter uns lembretes, para destacar os conceitos. Vai ficar bem da hora. Ainda não tive tempo de pegar e fazer isso. Mas é a ideia. Então, quem quiser estar inscrito lá, depois vai poder assistir as aulas anteriores. Quem pegou do começo e quer revisar, quem não pegou do começo e quer ver também, fiquem ligados. Mas bom, partida de 2007. Essa bem mais atual, né? Kramnikianandi, Wikianzi, Tata Steel hoje, né? Foi uma catalã. Catalãzinha, posição, uma das variantes principais. Dama por C4 e B5. Dama C2 e bispo B7. Então, assim, essa aqui é uma posição padrão da catalã. Pode ser até que tem gente aí acompanhando que joga isso, né? Tudo parece bem ok para as pretas nessa linha. Porque, geralmente, esse bispo aqui é uma preocupação, né? Nas aberturas do peão da meu famoso bispo mal. E aqui ele tem uma diagonal aberta. Totalmente aberta. Preto desenvolveu rápido também. Mas como a gente sabe, né? Tudo que você faz de pretas no xadrez tem um preço, né? Se você está querendo igualar rápido. E o preço que as pretas têm que pagar aqui é o peão de C7 atrasado na coluna. É o peão de C7 atrasado. Que, se as pretas conseguirem jogar com cavalo BD7 e C5, não vai ser um problema. Aí vai ser resolvido. Mas essa é a batalha estratégica da linha. De avançar, conseguir avançar ou não esse peão às pretas. As brancas não podem deixar, né? Quem sabe dizer aqui qual é a jogada das brancas? Que a gente ainda está em teoria. Qual é o lance teórico aqui? É o match que o Anand ganhou? Não, não é o match do campeonato mundial esse. É um torneio que tem sempre em janeiro, né? Que é o Tata Steel. Que antes era Corus Weekend Z. Era Corus, na verdade, o nome do torneio. Torre na coluna? Não, é a vez das brancas, né? Perguntaram Torre na coluna, Torre D1. Bispo F4? Bispo F4 é possível, mas o lance mais jogado nessa posição... Tem muitos lances teóricos aqui, cara. Não, o mais jogado. O mais, o mais jogado. Não, tem muitos. O Simon tem razão aí. Tem muitos lances teóricos, mas o mais jogado é Bispo D2. Esse é o principal dos principais, vai. Faz todo sentido. Parece estranho, né? Por que o Bispo vai pra D2, não pra F4, nem pra G5? A gente vai ver nessa partida. Mas primeiro, a razão principal do Bispo sair aqui é que libera a casa C1 pra torre. Então dá pra pôr uma torre em C1 e pressionar a coluna. Essa é a primeira razão. O Anand, ele tentou uma linha nessa posição que hoje em dia não é tão jogada mais. Torre A7. É um lance meio criativo, né? Parece, assim. É uma ideia de desenvolvimento meio criativa, porque aí quando joga a torre C1, ele não precisa defender o peão passivamente. Ele joga Bispo F4. Responde com um contra-ataque, né? A torre defende o peão lateralmente aqui. Um lance ruim. Bom, é. Hoje, essa é a forma mais fácil de dizer isso, né? Que hoje em dia com a teoria desenvolvida a gente já chegou à conclusão que torre A7 não iguala. Essa seria a avaliação mais precisa. Então, dama B3. E aí, aqui, jogou o cavalo C6, o Anand. Ele aproveita que o Bispo já tá em E4, né? E que também não dá pra atacar esse Bispo, porque esse cavalo C3, Bispo toma F3, seguido de cavalo por D4 ganhando um peão. Então, jogou E3, o Kramnik, pra evitar essa ideia, né? E aí, ele passou a dama lá pra A8. A ideia de dama A8, além de aumentar essa pressão na diagonal, tem um golpe aqui, um golpe que o Kramnik evita. Se jogasse cavalo C3, ainda teria Bispo toma F3, Bispo toma F3 e cavalo D4. Que ganha um peão, né? Porque a dama ataca o Bispo e tem esse ataque duplo também. Então, o Kramnik, ele pega aqui e volta a dama pra não ter esse problema. E já passou a torre pra coluna, né? Pra C1. Agora, sem o golpe, o Anand decidiu manobrar de novo o cavalo com o cavalo B8. A ideia dele é jogar torre C8 e cavalo BD7 pra fazer o C5, né? Resolvendo os problemas das pretas. Então, agora é mais um momento pra vocês pensarem. Pra gente começar a pensar nessa partida. Qual foi o lance do Kramnik aqui? Quem acerta? O que as brancas jogam agora? B4. A sugestão do Giba. Cavalo C3. É, cavalo C3 aí volta, né? Bispo B7. Se não foi cavalo C3, não faço ideia. A3 pra jogar Bispo B4. Geral mandando A3, A3. E quem acertou foi o Jonas. E o Lima dado agora? Que essa é uma das ideias do Bispo tá em D2 também. Bispo A5. Bispo A5 começa a pressionar o ponto C7. O B4 que o Giba sugeriu, o problema é que esse Bispo aqui fica meio zoado depois em D2, né? É a melhor forma de definir. E o Bispo fica zoado aqui. Não tem... Não tem muito jogo. Da forma que foi na partida, vai ser muito melhor. Então o Kramnik jogou Bispo A5. E aí o Anand defendeu o peão. Torre C8. E agora é mais um momento pra vocês pensarem. Tentem descobrir aí qual foi o plano do Kramnik agora. Depois desse Torre C8. Tinha essa segunda ideia, né? Com o Bispo em D2 dá pra enfiar o Bispo a linha A5 e bloquear os peões. Cavalo D2. Mas o Cavalo D2 aí volta também, né? Bispo B7. Cavalo D2 vou voltar, galera. Bispo D7 ou Bispo... Bispo B7 ou Bispo D5? A3 pra jogar B4. Foi A3. Jogou A3. Porque assim, aqui tem um problema, né? B4 poderia ser considerado. Só que se joga B4 aí Cavalo C6 é o lance. Aproveitando que o Bispo ficou trancado a linha A5, né? Ficou preso. Então o Kramnik percebe que dá tempo de jogar A3 pelo seguinte. Se C5 parece que tá tudo pronto pra jogar C5, né? Mas aí vai ficar claro que a torre não tá bem colocada em A7. E um dos defeitos da torre tá em A7 é levar Bispo B6 que ataca C5 e A7. Então não dá. E se joga Cavalo BD7, por exemplo as pretas aí vai ser parecido com a partida Cavalo C3 e depois o B4 aqui. Mas o Anand jogou Bispo D6. Aqui já começa a ficar claro o seguinte. O que as brancas estão tentando restringir, né? As brancas estão tentando restringir um lance libertador da posição adversária que é o avanço C5. É isso que o Kramnik tá restringindo. Esse avanço aí que vai liberar o jogo das pretas. Porque imagina se joga C5 não tem o peão atrasado. A torre volta pro jogo. Resolve todos os problemas. Então ele fala algo de Bispo B6 e torre D7? Ah, tá. Pera aí. A sugestão aqui do Simon, né? Se C5 Bispo B6 e torre D7. Eu acho que aí tem que ser Cavalo BD2 agora. E fica... Agora ameaçou tomar em C5, né? Ameaçou o Bispo e tá cravado ali. Talvez o preto pode tentar defender isso, né? Jogar um C4, mas... Vai tomar em E4 aí Cavalo E5. Vixe, vai avançando tudo, né? Parece ruim pras pretas. Mas... Bispo D6. Aí, como não dá pra jogar o C5 o Anand, ele vai se concentrar em tentar romper no centro. Que é outra área aí que ele pode tentar liberar o jogo, né? Foi Cavalo BD2. Aqui, como eu disse é um erro B4 nessa posição porque leva Cavalo C6 e aí ataca o Bispo. Que vai tomar, né? Em A5 e aí depois vai ser muito mais fácil de jogar com C5 então o Kramnik Cavalo BD2. Daí Bispo D5. Aqui o Kramnik fez uma jogada que não é nada óbvia, galera. Então eu quero ver se vocês adivinham e essa eu acho mais difícil do que o Dama B7 do Petrosian. Quem acerta aí? O Dama B7 do Petrosian eu super estimei, né? Eu achei que era muito difícil e todo mundo acertou. Mas aqui o lance do Kramnik é esse... E esse nem é o lance mais difícil da partida na minha opinião. Mas já é difícil. como vocês jogariam? Bispo B6? Ah, e Torre B7. Aí Torre B7. Tranquilo. Quase tá presa a Torre, né? Mas não tá. E aí? Ninguém chuta aí que o Kramnik jogou nessa posição? Cavalo B3. Ah, pra controlar C5. Faz sentido. Pra ir pra C5. Faz sentido. Mas aí Cavalo BD7, né? Tipo, se Cavalo C5 toma em C5 você vai estar fechando a coluna. Daí não é tão legal, acho. Você perde a pressão na coluna quando fecha ela. E assim, o Anand nessa posição... Aí que tem um detalhe importante. O Anand é que ele já ameaçou E5 com o Bispo D6. Depois que ele tirou o Bispo ali pra D5 ele já ameaçou E5. Por causa dessa pressão na diagonal, né? Então que nem Cavalo B3 já dá pras pretas considerarem E5. Porque se D por E5 o Bispo é E5. Cavalo E5 o Bispo é G2. E fica bem tensa a posição. Mas eu acho que mesmo Cavalo BD7 pode ser. Porque se Cavalo C5 daí, por exemplo, o Bispo toma, D toma você fechou a coluna. Dá pra considerar Cavalo E5 agora, hein? Aumentando ainda mais a pressão na diagonal. Agora uma coisa que fica bem clara vendo essas análises é que o Anand ele tá contando com a pressão na diagonal pra tentar liberar o jogo dele. Pra tentar melhorar a posição. Então o Kramnik joga aqui Dama F1. Defendendo o Bispo ele tira a força do E5 das pretas por defender o Bispo. Então de certa forma ele também alivia a pressão em F3 porque fica mais fácil de tirar o cavalo. Quem tiver boa memória vai lembrar que no capítulo 3 a gente viu uma partida do Karpov que tinha um Dama F1 também que era fino. Mas era uma posição completamente diferente. Karpov Spasch. Dama F1. Não, e como eu disse esse nem é o lance mais difícil da partida. A gente vai chegar lá. Então assim o Anand mandou o cavalo BD7. E agora qual é o lance? Esse já não é tão difícil quanto o Dama F1 pra ajudar vocês. O que que joga aqui? Porque Dama F1 eu acabei de falar é a pressão na diagonal aí, né? Ele alivia essa pressão defendendo o Bispo em G2. Mas agora qual que é o lance aí? Cavalo H4 cavalo G5 Também pode ter um cavalo E1 pra manobrar pra D3 e C5 algo assim exatamente. Não, agora foi B4 aqui B4 porque agora não tem cavalo indo pra C6 mais. Até então o Kramnik ele tava de olho no B4 mas ele tava ele sabia que se ele jogasse B4 muito apressado aqui ó quando o cavalo tá em B8 tem cavalo C6 então ele começou ele tava procurando formas de evitar o C5 das pretas sem ter que jogar B4 por enquanto. Até porque ele sabia que C5 ia ter Bispo B6 então ele jogou Dama F1 aí quando o cavalo vai pra D7 agora B4 pra vocês verem que realmente é complexa a partida assim os dois lados tão tentando ali o Anand tentando de todo jeito soltar a posição e o Kramnik de todo jeito tentando impedir isso. Daí o Anand finalmente mandou E5 é engraçado que se ele voltasse o cavalo pra B8 de novo né pra tentar jogar o cavalo pra C6 agora que o Bispo tá preso aí teria uma ideia bem forte aqui que é Bispo B6 aproveitando a cravada né torre B7 e o Bispo passa pra C5 manobra legal também então assim aqui jogou E5 aí o Kramnik tomou em E5 foi Bispo toma E5 cavalo por E5 era mais natural mas o Anand tomou de Bispo acho porque ele pensou assim que depois que tomasse em E5 ele ia ter bastante jogo com os cavalos né nas casas brancas principalmente olha quantas casas aqui que dá pra tentar desenvolver jogo mas aqui eu acho que o Kramnik faz o lance mais surpreendente da partida vamos ver se alguém acerta o que o Kramnik jogou nesta posição tipo essa jogada que ele fez eu não pensaria numa partida eu acho dificilmente dificilmente Bispo B6 agora C por B6 trocar os cavalos como que troca os cavalos tem que ver como que troca F3 eu nunca ia tentar F3 temos um ganhador bingo F3 jogou o Kramnik nessa posição deixa eu tirar umas dúvidas que tinham perguntado ali se depois de Dama F1 não tinha C5 então aqui depois de Dama F1 se C5 leva Bispo B6 aí cai um peão e o que tinham perguntado também é se depois de B4 jogasse cavalo B8 de novo para ir para C6 aí agora tem Bispo B6 porque a torre ficou cravada mais uma vez lá em C8 e o Bispo passa para C5 mas nessa posição o lance do Kramnik foi F3 incrível não para mim esse lance é incrível porque eu acharia intuitivamente eu já acharia feio assim F3 daí eu não jogaria mas ele tem um ponto muito importante que ele prepara para jogar E4 e além de ter fixado ali o ponto C7 a casa C5 essas coisas aqui que as brancas estavam buscando o Kramnik vai começar a usar a maioria na aula do rei então ele começa a avançar os peões aqui mas esse é um lance difícil difícil porque ele tem que ter considerado antes assim por exemplo na hora que o Anand jogou E5 ele tem que ter considerado já jogar F3 e na hora que você está vendo antes parece uma jogada feia depois que você entende as ideias no tabuleiro aí você percebe que F3 é forte porque dessa forma ele consegue expulsar as peças das pretas para trás o Bispo os cavalos vão perdendo o controle do centro então jogou o cavalo C4 aqui o Anand aí ele manda toma Bispo toma Dama F2 foi torre 8 mais uma vez pela milésima vez C5 leva Bispo B6 então jogou torre 8 aí mandou E4 começa a colocar os peões em movimento e agora o Anand finalmente avançou o peão para C6 para trazer a torre de A7 para o jogo senão a torre ia morrer ali ia terminar a partida ali e agora é mais um momento para vocês pensarem qual é o plano das brancas neste momento depois de C6 agora é fácil torre na coluna pois é é interessante a gente prestar atenção na posição do Bispo das brancas porque esse Bispo aqui ele está faz um tempão ali em A5 e à primeira vista ele parece que está mal ele está preso em A5 só que o Kramnik tomou muito cuidado para nunca ter como explorar o Bispo e ele sempre ficou mantendo uma pressão em C7 e também tinha essa armadilha com o Bispo B6 se as pretas jogassem C5 agora o Anand avançou o peão então o peão não está atacado mais pelo Bispo porém o Bispo continua forte porque ele tira a casa D8 o que quer dizer que as pretas não vão poder disputar a coluna então como não vai poder disputar a coluna o plano é simples tentar dobrar na coluna D aí ele já trouxe aqui a torre para trocar logo trocou torre D1 dama B7 e agora começa a expandir a posição das brancas torre D6 posto avançado ali né esse é um posto avançado que nem está defendido por peão mas a torre está bonita em D6 então foi F6 F4 torre E6 aqui não trocou ainda jogou torre D2 o autor ele comenta que E5 talvez fosse mais forte já abre o bispo de G2 né e se F por E5 tem bispo C6 ganhando uma peça e se torre D6 E por D6 aí está triste também né dama par de bispos peão passado na sexta a dama entrando pela coluna E defesa das pretas seria bem difícil para não dizer impossível então jogou torre D2 aí voltou seguiu avançando dama D8 né invadiu a posição e o Anand está vendo que está cada vez mais difícil né a pressão cada vez maior decidiu trocar tudo aí simplificar com torre D7 então troca toma cavalo D7 parece até que resolveu né a pressão das pretas caindo nesse final mas o Kramnik tinha visto um lance a mais né o que que joga aqui agora o que as brancas tem invadiu o milharal né invadiu daí trocou meio as pressas mas e agora na verdade tem duas continuações bem fortes nessa posição a da partida e outra salve bonde chegou aí o Calistos no final da aula mas ainda dá para acertar umas jogadas aí avança a maioria de peões tipo E5 quem acha que é E5 quem tem alguma outra sugestão né bispo C7 ah bispo C7 é para preparar E5 né mandaram bispo H3 rei F2 bispo C7 bom esse final está bem dominado o preto então vários lances devem manter vantagem mas tem dois que ganham assim material que ficam com um final muito superior o Kramnik jogou E5 o bispo acordou de novo aí né então aquele F3 lá atrás pode parecer meio estranho porque o bispo fica preso mas agora o bispo entra de novo no jogo porém bispo H3 era mais simples de fato né cavalo F8 e bispo C8 parece ainda mais simples esse cai o peão de A6 ali e vai perder o final a longo prazo ele jogou A5 agora F por E5 foi eu vi aqui uma variante interessante se joga bispo D5 acho que tem bispo H3 ah não tem bispo H3 mesmo nessa né e depois bispo C8 é a mesma ideia eu estava pensando em outro mas acho que esse é bem mais fácil então a Nand tomou aí toma aqui cavalo F6 bispo B7 o final ele ainda oferece luta né tipo ele toma e cavalo D5 vai atrás do peão pra vocês verem que nessas é nessas partidas modernas o outro lado sempre resiste né então que nem a gente viu Petrozenha e Botvinnik tipo o Petrozenha controlava a ruptura aí ganhava fácil capa blanca também controla a ruptura ganha fácil essa aqui do Kramnik e Anand o Kramnik lutou muito né pra segurar ali pra não deixar jogar C5 conseguiu um final melhor e mesmo assim o Anand segue lutando daí ele jogou RF2 tomou aqui rei E3 G5 e tomou lá em A6 parece até que conseguiu escapar do pior né o preto a gente olha assim ah o material tá igual então jogou RF7 mas agora qual é a ideia ganhadora pras brancas opa valeu a galera aí que tá seguindo agora nos últimos minutos foram vários né eu tava aqui falando não percebi mas agradeço bem vindos ao canal A4 né galera A4 exatamente aproveita essa cravada e é por esse detalhe que o Kramnik ganha no final né por causa deste detalhe aí caiu o peão de B5 ele toma de Bispo né que é o certo pra não ficar o Bispo em A6 ali mal pra caramba mas aí já era basicamente esse final aqui o branco vai indo né é só controlar os pulos do cavalo pra não levar nenhum duplo aqui ele até pode se dar o luxo de levar um cavalo C3 porque vai cair do outro lado lá na ala do rei jogou Bispo G4 aí Bispo F2 prepara rei F5 né sem levar um G3 ali e trocar na ala do rei e acabou ganhando aqui nos próximos lances né o Anand ainda tenta dar uma defendida mas depois desse cheque ele tem uma decisão difícil né de fazer o Kramnik se ele vai com o rei pra F7 o Anand se ele vai com o rei pra F7 o Kramnik entra com o rei do outro lado e o peão passado vai servir pra ganhar o cavalo e o peão que resta é da cor da casa do Bispo a promoção então as brancas ganham isso se o rei vai pra F7 se o rei vem pra D7 aí rei G5 e rei H6 ops pega o peão de H7 e ganha também né então aqui o Anand teve certeza que ele poderia jogar mais uns 15 lances ainda mas ele ia acabar abandonando faz bastante sentido ter abandonado nesse momento já que partida linda exatamente né uma aula posicional uma aula de estratégia muito boa do Kramnik e e contra um monstro né outro monstro aí que é o Anand dois dos maiores jogadores da história mas o tema da restrição aí você vê que quando em partidas modernas é muito mais complexo né tem muito mais recursos e o outro lado defende muito melhor o que torna torna a vitória ainda mais impressionante né mais instrutiva ganhando uns detalhes não ganhando uns detalhes ali tipo sempre ter Bispo B6 quando joga C5 é aquele F3 ali que ele não troca as peças ele começa a expandir o Dama F1 o cara ganha encontrando lances muito finos né porque só assim pra você derrotar um adversário dessa força de quase 2.800 não tem jeito eles não caem nos golpes né pois é exatamente não muito monstros mas então foi isso pessoal capítulo de hoje restrição semana que vem é o penúltimo capítulo do livro quem acompanhou até agora não deixa de continuar nas aulas não porque a gente já vai fechar o livro do Giants of Strategy do Giants of Strategy do Giants of Strategy in today merc at その